Bom dia a todas, a todos, bem-vindos aqui, vamos começar a organizar aqui essa nossa audiência pública sobre a Mata Atlântica, as leis de restauração, as leis de desenvolvimento florestal. Bem, vou pedir aqui para o pessoal que está aqui no auditório sentar aqui mais aqui na frente, é que o pessoal não senta mais na frente por timidez e fica os lugares aqui vazios, não pode ser. Então, pedir aqui para a turma que ainda está em pé ou está sentada muito atrás, escondidinha aí, para se aproximar e ocupar essas bancadas aqui da frente. Está bom? Isso vale para todos nós aqui. Muito bem. O pessoal que está em pé aí conversando, venham aqui para frente, venham para sentar aqui e ocupar as bancadas. Vamos proceder à votação nominal. Podem sentar aqui na frente, pessoal que está indo atrás. Olá, bom dia, tudo bem? Bem, bom dia. Bem, prezadas, prezados, vamos começar compondo, agradecendo, claro, a presença de todas e todos. Vamos primeiro compor, então, a nossa mesa. Na verdade, essa é uma audiência de trabalho, então todos se sintam participantes da mesa. Vamos compor a mesa. Chamo para compor a mesa a Marie Ikemoto, bióloga, doutora em meio ambiente, pela UERJ, subsecretária de Conservação da Biodiversidade e Mudanças do Clima das CEAS. Obrigado aqui. Vamos aplaudir a Marie. A Marie, se não me engano, é concursada do nosso tempo, lá de trás. Eu tenho orgulho de ter criado por lei o INEA e feito o primeiro concurso da área ambiental. E agora a gente está vendo aqui, tantos anos depois, os concursados assumindo responsabilidades e importantíssimas. Eu já disse para a Marie que a gente tem uma grande expectativa que ela vai resolver todos os nossos problemas aqui da coordenação das duas leis, da lei da restauração e da lei do desenvolvimento florestal. E eu, claro, falei também com o Tiago Pampolha. Aliás, é bom que se diga, eu sou um deputado de oposição ao governo, como se sabe. Mas eu tenho uma relação muito antiga, tanto com o Tiago Pampolha quanto com o Fio. O Fio é um ambientalista conhecido, discípulo do André Ilha, nas escaladas por aí. E o Tiago Pampolha, através do Firmino, da Alba, a gente tem tido um ajuste fino com ele. Esse ano já foram sancionadas duas leis nossas. Uma, sobre a integração do saneamento em transfera do governo, das prefeituras e as concessionárias, que agora têm obrigações de saneamento. E a outra foi um pedido dos comitês de bacia, que foi a questão da readequação dos recursos hídricos, da taxa de recursos hídricos, a pedido dos comitês, ampliando o escopo, sobretudo para o monitoramento, saneamento rural, pagamento por serviços ambientais e várias outras coisas. E tem uma terceira que entra em votação agora, que é o Conema. Muita gente pergunta, porque vocês sabem que o Conema foi criado por decreto e não por lei, e na Justiça ele foi suspenso, o Conema e todas as suas deliberações. Então a gente ficou com vácuo. Conversava aqui com as moças nossas aqui da Firjan, todos preocupados, o próprio Tiago Pampolha e o Filipe também, porque essa ação não suspendeu, se suspendeu para trás, então ficou um vazio. E o projeto do Conema, agora assim criado por lei, entra em votação já essa semana, já está na pauta, e já há acordo com o Executivo sobre as emendas, então já vai ser a terceira lei sancionada no sentido de adequar e modernizar esse arcabouço. Muito bem. Chama então para compor a mesa o Rafael Loyola, doutor em Ecologia pela Unicamp, diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Coordena o relatório de Negócio e Biodiversidade do IPBES, a Plataforma Intergovernamental de Ciência, Política e Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. Bem-vindo, seja. Bom dia. Você é companheiro do Bernardo Estrasburgo, não é isso? O Bernardo, ele participou, há quatro anos atrás, logo que a gente fez a primeira audiência, logo depois da aprovação da Lei da Mata Atlântica, o Bernardo e o Instituto têm um padrão internacional, são contratados pela COP de Biodiversidade, para modelos de avaliação do reflorestamento, inclusive, o Marie Ikemoto, uma das coisas que eu fico frustrado, a gente vai discutir hoje, seguramente você vai resolver esses problemas todos, é porque, na época, o Bernardo disse que um modelo estava aplicável, tinha um banco de dados, e que uma das questões da lei, que tem quatro anos, era o plano estadual de recomposição da Mata Atlântica. E ele me garantiu que isso não demorava muito tempo, nem era muito caro. Bom, quatro anos se passaram. Bom, hoje a gente vai resolver isso tudo com certeza. Bom, chamo para compor a mesa. Jorge Maclouto Alonso, engenheiro florestal, secretário-executivo do Fórum Florestal Fluminense. No fórum, representa a Associação Profissional de Engenheiros Florestais do Estado do Rio, pós-doutorando da Embrapa Solos. Então, Jorge, bem-vindo seja. Muito importante a presença do Fórum Florestal, que reúne várias entidades de viveristas a empresários, ambientalistas, cooperativas. Então, realmente é um fórum muito importante que a dialoga com os dois pontos, a restauração ecológica e o desenvolvimento florestal. E esse é o nosso eixo de hoje. Bem, chamo para compor a mesa, Bárbara Pelegrini, viverista, tinha falado agora dos viveristas, viverista florestal de espécies nativas da Mata Atlântica, do Viveiro Muda Tudo, mestre em Comunicação e Cultura e presidente da Associação Promudas RJ. Muito bem. Bom, além dessas pessoas que representam entidades com o pão da mesa, há outras que já estão previstas intervenções, sem prejuízo, que todos podem se inscrever e falar. Estamos previstas intervenções do Beto Mesquita, da Bolsa Verde, Nelson Teixeira foi secretário-executivo do programa Rio Rural há muitos anos, Bernardo Führer, que está aqui, vice-presidente da Associação do Patrimônio Natural, tem as RPPNs, e outras pessoas também previstas aqui. O Rickieri Sarton, presidente, professor e pesquisador da Restauração Ambiental PUC Rio e Unirio. Bom, sem prejuízo das pessoas todas, a Firjan, todas as pessoas aqui presentes podem se inscrever. Bom, essa é uma audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente, que eu faço parte, é presidida pelo Jorge Felipe Neto, que teve um problema de saúde, me foi informado agora. O Jorge Felipe, ele tem... Bom, e nós vamos em breve, já está acordado, inaugurar a Frente Ambientalista. Ela já existia, uma frente estadual, já existe há algum tempo, e trabalha junto com a Frente Nacional Ambientalista. Aqui na casa, como foram propostas várias frentes, houve uma discussão, critérios, mas isso está pacificado até por conta da integração que a gente tem da comissão com a Frente. Então, Jorge Felipe também faz parte da Frente, então, em breve, a gente vai ter a Frente. Então, em tese, a Frente também patrocina esse encontro, mas como ela não está publicada e legalizada, fica sendo pela Comissão de Meio Ambiente e pela Comissão do Cumpra-se. Mas estamos aqui em casa, o importante é que é uma reunião formal. Queria agradecer à TV Alerj, que vai transmitir ao vivo a nossa reunião. E depois vocês podem ter também acesso à filmagem e às falas de todo mundo. Bem, então, vamos dar início, vamos dar início à sessão. Eu acho que vocês já receberam algum material. A base são as duas leis. Inclusive, a nossa, a Iribe, queria agradecer à Alba, que está aqui do nosso lado. Cadê Alba? Está aqui na frente. Alba Simon. O Paulo Bideguem, está aqui o Paulo Bideguem. Muita gente conhece o Paulo, já foi subsecretário. A Alba ajudou a criar vários e vários parques aqui no Rio de Janeiro. E também fez os planos municipais de recomposição ambiental de vários e vários municípios, junto com a Janete. E a gente também vai ver como usar isso, esses planos municipais para recomposição. Você não pode fazer recomposição de qualquer jeito. Tem que saber onde é que estão os corredores de biodiversidade, onde é que estão as nascentes, onde é que estão as matas ciliares para recompor. Então, a gente está falando também de água, de fauna e flora, de agricultura, de clima. Nós temos também uma lei estadual de mudanças climáticas. Não é o nosso tema hoje, mas, claro, que a recomposição ambiental dialoga com a questão climática. que a gente está falando de absorver carbono. Bem, eu queria começar, vou passar a palavra para os convidados que integram a mesa, mas eu vou falar uma coisa que está preocupando todo mundo, que é o seguinte. A questão da Lei Nacional da Mata Atlântica. Vocês sabem que a lei é antiga, lavra do nosso companheiro Fábio Feldman. Eu, quando fui ministro, nós preparamos o decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, que o Lula assinou em 2008. Aliás, a gente foi com o Lula para São Paulo, chamamos vários ambientalistas, o próprio Fábio Feldman, vários técnicos. E foi uma guerra, porque essa regulamentação da Lei da Mata Atlântica tornou efetivo e bem rigoroso. E, agora, a Câmara de Deputados, ela aproveitou apenas uma prorrogação das obrigações do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e abriu uma janela para furar os principais dispositivos. Aliás, o nosso secretário Pampolha, que também é vice-governador, ele me surpreendeu positivamente, porque ele estava no exercício e ele escrevia um artigo defendendo que o Senado desfizesse as lambanças antiecológicas que a Câmara fez. Uma posição, para mim, surpreendente. Não por eu não conhecer o Tiago, mas ele fez isso na qualidade de governador. Ele estava no exercício. Então, eu achei uma sinalização boa. O Senado, inclusive, antes disso, foram os ex-ministros do Meio Ambiente, na época eu, Marina, Isabela, Zé Carlos, vários outros, tivemos com o presidente do Senado, isso há um ano e meio atrás, pedindo para que o Senado não desse vazão a essa lei e várias outras, tipo mineração de terras indígenas e várias outras que afrouxavam os mecanismos pró-ambientais. O Senado cumpriu. Cumpriu e derrubou todas as modificações que a Câmara fez. Voltou para a Câmara e a Câmara recompôs tudo de mal, que fragilizava toda a estrutura da lei da Mata Atlântica. Eu conversei agora de manhã, antes de vir para essa reunião, com a ministra Marina Silva e com o ministro Padilha, que me garantiram que o governo vetará todas essas modificações e que o Senado manterá esse veto. Mesmo que a Câmara derrube o veto, sabe que um veto tem que ser, para ser derrubado, tem que ser derrubado na Câmara e no Senado. Então, o Senado manterá o veto. Então, pelo menos do ponto de vista legal, eu trago essa notícia boa para vocês. As modificações, todas elas serão vetadas pelo presidente Lula. Me falado hoje de manhã pelo ministro Padilha e pela ministra Marina Silva. E com a garantia que o Senado manterá esse veto. Portanto, a lei... Bom, o que seguirá na lei, que eu nem sou muito favorável, mas é um mal menor, é a prorrogação do CAR. E, aliás, sobre o CAR a gente vai falar hoje aqui, porque para vários projetos de reflorestamento se pede que a lei do Código seja aplicada, ou seja, que haja reconstituição das APPs, pelo menos, das margens de rio e topos de morro. E nós sabemos que isso é um problema. Por quê? Pelo que a Alba, o Paulo Firmino também, mas mais o Paulo Bideguem fez um trabalho mais aprofundado, ponto por ponto, junto com a Alba, a informação que eu tenho não é culpa dos técnicos do INEA, pelo amor de Deus. Mas nós temos, pelo que eu sei, mas isso vai ser contestado, espero que seja, pelo que eu sei, nós temos 61 mil CAR aqui no Rio que foram feitos, mas isso é autodeclaração, isso tem que ser homologado. Mas para ser homologado isso dá um certo trabalho. Mesmo que você não precise de ir para o campo que possa trabalhar com imagem, você tem que ver um por um, 61 mil. Pelo que eu sei, mas seguramente eu vou ser desmentido aqui, pelo que eu sei, não mais do que mil ou 1.500 foram homologados dos 61 mil. E isso dificulta os PRAIs, que são os planos de reconstituição ambiental, de reconstituição ou regularização. Quer dizer, não basta você dizer onde está, você tem que reflorestar aquelas áreas de APP. E para isso tem que ser homologado. Eu vou sugerir depois que haja algum tipo de convênio, a gente tem que ver se a gente consegue um orçamento, que a Assembleia possa ajudar também, porque aqui a gente não está naquela posição de só criticar, a gente também se coloca como parte do problema, a gente tem que ajudar a viabilizar. fazer um convênio com alguma universidade para agilizar, porque nesse ritmo, se de 61 mil, só 1.000 ou 1.500 foram homologados, a gente põe aí quantos anos? Isso é que é bom de cálculo. Uns 20 anos para homologar esses CAR todos. E isso não pode ser. Até porque isso é pré-condição até para outra lei do desenvolvimento florestal, você tem que ir fazendo o desenvolvimento e ir regularizando e repovoando de espécies as áreas que são APPs. Muito bem. Então, já dei essa notícia boa para vocês em relação à lei. Em relação, especificamente, já estou falando muito, já vou terminar aqui. Em relação à lei estadual da recomposição da Mata Atlântica, que é a lei... Eu me confundo com o número das leis, mas eu acho que vocês têm cópia dela em mãos. É a lei 8.538, de 27 de setembro de 2019. Portanto, tem um pouco menos que quatro anos. Quatro anos. É uma lei bacana, deu trabalho fazer, deu trabalho ser sancionada, e essa já é a terceira audiência, Alba, que a gente faz para o cumprimento dela, do cumpra-se. Muito bem. A nossa equipe preparou aqui, eu não sei se todos da mesa têm isso aqui em mãos. Tem. Isso aqui foi... É uma página só, mas, olha, está muito forte aí. Agradeço aqui a nossa equipe. Pegou um por um os instrumentos que a lei criou e verifica como é que está... É uma informação parcial. Nessa audiência de hoje, a gente vai ter a informação mais forte. Desses instrumentos que a lei criou, quais efetivamente foram implantados, quais estão em processo, quais estão mais atrasados. Então, esse é um ponto. Deixo mais uma vez claro que a gente não coloca o INEA e a Secretaria como únicos responsáveis por isso. A Assembleia é responsável, a Firginha é responsável, os municípios são responsáveis, todos nós somos. O importante aqui não é apontar o dedo e encontrar soluções. Soluções. O convênio com alguma universidade pode andar. Eu acho que a própria questão do desenvolvimento florestal, que é a outra lei, que é, se não me engano, é de autoria do próprio Tiago Pampolha. É de autoria do Tiago Pampolha. É a lei 9.972, de janeiro de 2023. Portanto, essa é recente, é desse ano. Essa daqui tem quatro meses. Então, qual é a nossa esperança? Onde tem desenvolvimento florestal, a gente está falando de plantio, de frutíferas, de eucalipto, de seringais, etc., sobretudo o eucalipto, que dá muito dinheiro e cresce rápido. Então, a nossa história é o seguinte, onde tem o dinheiro tem que estar a solução. Então, eu falei ontem, anteontem, com o Filipe e também com o Tiago Pampolha, para que o INEA, ao licenciar esses novos empreendimentos florestais, que estão agilizados, porque eu tinha uma lei antiga sobre isso, e essa lei, ela agiliza, facilita. Mas também endurece em alguns pontos, porque o Código Florestal é posterior à minha lei antiga de zoneamento. Qual é a minha esperança? E o Filipe e o Tiago acenaram favoravelmente de que, nos licenciamentos dos empreendimentos florestais, que a gente não condena, ao contrário, que fique claro, que tem condicionantes ambientais de reconstituição das APPs com espécies nativas, inclusive comprando dos nossos viveristas aqui do Rio de Janeiro, e não de São Paulo ou do Espírito Santo, como muitas vezes acontece. Eu me pergunto se São Paulo ia admitir que grandes reflorestamentos fossem feitos com mudas produzidas no Rio de Janeiro. Eu não estou querendo estimular o nacionalismo fluminense, mas é um fato, nós temos que estimular os nossos viveristas, não só por uma questão de mercado e de emprego, mas por uma questão ecológica. As mudas produzidas aqui têm muito mais adequação e persistência no nosso território do que aquelas, embora tudo seja a Mata Atlântica, não é idêntica à Mata Atlântica de São Paulo, de Minas, da Bahia e do Rio de Janeiro. Tem diferenças. Portanto, do ponto de vista estritamente ambiental, sem falar da questão do estímulo e do emprego aos nossos viveristas, mas do ponto de vista exclusivamente ambiental, é mais adequado que a gente utilize as mudas aqui produzidas para o reflorestamento. Muito bem. Então, eu pergunto para o pessoal da mesa, vocês já ganharam, então, todos já ganharam isso. Eu não vou pegar ponto por ponto, porque eu me espalharia demais, e, na verdade, isso já foi produzido. O pessoal daqui do plenário tem também? Todos vocês têm essa folha de papel aqui. Então, isso, na verdade, é o cúmplice da lei estadual da recomposição da Mata Atlântica, um ponto do cúmplice. Bem, dito isso, ouçamos as nossas companheiras e companheiros aqui da mesa. Alba, tinha alguma combinação aqui de ordem de... Eu vou seguir a lista. Agora, seria melhor já começar pela Marie Kimoto, porque é natural que vai haver algumas cobranças, mas tudo bem, você pode fazer a exposição inicial, e, mais adiante, é natural que ambientalistas, a Firjan, várias entidades, coloquem questões, e como você aqui... O Tiago está viajando, o Filipe está cuidando de uma tese de doutorado dele, ou algo parecido. Então, a nossa companheira aqui está representando o governo estadual, uma grande responsabilidade sobre os seus ecológicos ombros. Bom, então, ela vai fazer essa exposição inicial, sem prejuízo, que mais para frente você volte à cena para responder questões que vão ser levantadas pelos componentes da mesa e também por aqueles que integram o nosso plenário. Então, outra coisa, último lembrete. Agora são 11 horas e 10 minutos. Nós temos um teto... A gente já começou aqui há uns 10 minutos, então vamos começar às 11. Temos um teto uma hora. Então, a audiência é de 11 a 1. Quando chegar 15 para 1, a gente começa a ver resoluções, deveres de casa, porque é ruim todo mundo falar e depois não ficar claro que decisão que a gente tomou aqui. Senão o pessoal vai falar, ah, que ótimo, uma sexta-feira de sol, não fui caminhar, não fui ler, vim aqui para a audiência, fiquei duas horas encontrando pessoas maravilhosas, ouvindo ideias, cobranças, todo mundo é amante da natureza, das onças, das árvores. Muito bem, mas e agora? O que vai acontecer? O que rendeu? Que conclusão a gente chegou? Que compromisso que a gente assumiu? Então, a gente tem que reservar pelo menos 15 minutos para... Obrigado. Aqui já começa mal. A Alba disse que cada um tem 10 minutos, esses da mesa, já vou reduzir isso aqui, porque 10 minutos cada um já é uma hora e sobra uma hora para o resto todo. Então, vamos tentar fazer, vocês aqui que estão na mesa, não sigam o meu exemplo que falo desbragadamente, esqueçam, esqueçam o meu péssimo exemplo de falador, porque parlamentarem, então os parlamentares parlam desavisadamente. Então, vamos tentar fazer essas exposições em 6, 7 minutos, sem prejuízo, que vocês vão poder voltar a usar a palavra mais adiante, que é o que se pretende. Então, vamos tentar fazer essas quatro intervenções de aproximadamente 6, 7 minutos. A Alba, para eu não ser o eco chato de plantão aqui, o biodesagradável, você avisa em 6 minutos para a pessoa encerrar a seguir. Quem conseguir encerrar antes disso e reservar para falar mais adiante alguma coisa, também vale e a casa aqui agradece. Então, começamos com a Maria Ikemoto representando a CEAS, o INEAS e o governo e sendo uma concursada do INEA, o que muito me agrada. Obrigada, Mink, cumprimentando todos aqui da mesa e todos que participam da audiência. É uma satisfação estar nesse evento, primeiro, parabenizar pela iniciativa em função justamente do momento que a gente está vivendo com esse debate em relação à alteração da lei da Mata Atlântica. Amanhã, comemora-se o dia da Mata Atlântica, desse embioma tão importante e também cumprimentando aqui o nosso ex-secretário, ex-ministro e também que foi o que tanto participou da criação do INEA e também do concurso e motivo pelo qual eu estou aqui enquanto concursada nessa posição. E aí que representando também o nosso secretário, o nosso presidente, dizendo também, reforçando essas palavras que o Mink colocou de que a secretaria e o INEA eles têm esse posicionamento de defesa da Mata Atlântica. O nosso secretário fez uma nota, sim, no jornal, se posicionando contra as alterações dessas mudanças que estão sendo feitas. Enfim, então, só trazendo esse contexto rápido, por conta do tempo que eu tenho, queria aqui mencionar sobre esses pontos aqui que estão sendo colocados da implementação da política estadual. de restauração ecológica. Então, primeiramente dizer que acho que um dos pontos mais importantes que é o plano estadual de restauração ecológica é uma prioridade para a secretaria, a gente está implementando esse instrumento, que ele é um instrumento principal, então, nesse momento, a gente já tem recursos aprovados no FECAM para assegurar a execução desse plano estadual de restauração ecológica. Nesse momento, a nossa equipe, a gente está justamente fazendo um levantamento de modelos de planos de restauração ecológica que foram elaborados nos países tropicais por estados também aqui no Brasil, para que a gente possa, então, construir um termo de referência adotando o que seria termos de melhores práticas e com benchmark de outros planos que já foram elaborados. Então, nesse momento, a gente está nessa fase de conclusão do termo de referência, mas já temos recursos assegurados para iniciar a contratação. A nossa previsão é que a gente inicie a execução desse plano no segundo semestre desse ano e, consequentemente, esse plano também seja elaborado, incluindo reuniões e que tenham contribuição dos setores e da sociedade. Então, a notícia que a gente dá é que a gente está se imbuindo em cumprir e implementar esse instrumento, essa é uma das nossas prioridades. Em relação... Você tem uma ideia de horizonte temporal para isso acontecer? Aproximada, claro. Bem, a gente está nessa fase de elaboração de termos de referência e, depois, é seguir o rito da contratação. Então, a nossa previsão é que a gente consiga executar ainda, no início do primeiro semestre, iniciar a fase de contratação e que isso já comece a ser executado no segundo semestre. Então, a gente está com essa prioridade. O que nós estamos hoje priorizando nesse primeiro semestre também, aí, informando um pouco sobre o esforço da restauração ecológica, a implementação também da política, é, de fato, restaurar, é promover a restauração ecológica e recuperar as áreas que são prioritárias. Então, hoje, temos um cenário que entendo que é favorável no sentido de ter um recurso de mais de 400 milhões reais na carteira da restauração, no fundo da Mata Atlântica e que o nosso grande desafio é conseguir executar esse recurso, mas executar ele também com celeridade, Esse recurso também é do TAC da Petrobras, não? Inclui o TAC, mas inclui todas as obrigações de reposição florestal que implicaram no depósito da carteira da restauração. Inclui. Então, Quanto você falou mesmo que tem? Mais de 400 milhões. Então, temos esse recurso disponível e aí convido a todos aqui também que estão presentes, no dia 30, agora, na terça-feira, estaremos na sede da área de produção ambiental de Cachoeiras de Macacu, justamente fazendo o lançamento do edital do programa Floresta do Amanhã, que é a primeira ação nossa esse ano para executar parte desse recurso. Então, vamos lançar um edital de seleção pública para contratação de projetos e com esse edital a gente espera iniciar a restauração ainda desse ano de 600 hectares, então, para a gente conseguir de fato executar e implementar a execução desses recursos. Então, a gente está trabalhando com três estratégias também em relação à restauração. A gente tem um cenário do Estado de diferentes perfis de área para restauração e também uma questão fundiária do nosso Estado, que isso também se conecta muito com a questão do CAR. O nosso Estado é um Estado que tem uma diversidade muito grande de pequenos proprietários e médios proprietários que representam 97% do total de imóveis. Se a gente não tiver uma estratégia de restauração que vise atacar essas pequenas e médias propriedades, porque os modelos tradicionais de restauração de projetos, eles acabam abarcando áreas maiores e aí empresas de restauração florestal executam que há um modelo que tem que continuar existindo para essas áreas, mas a gente precisa trabalhar modelos que permitam que o proprietário execute a restauração, vamos dar mais um tempinho porque ela tem que responder muita coisa. Obrigada. Que a gente consiga executar a restauração e também consiga atingir esses pequenos proprietários, especialmente, que a própria legislação estadual prevê que o Estado tem que dar apoio para que ele possa promover a regularização ambiental. Então, nesse sentido, além de ter um modelo que é um modelo que já está sendo executado no edital fase 1 do Floresta na Manhã, que são mobilizando áreas públicas, mobilizando áreas de unidades de conservação, contratando empresas de engenharia e de restauração florestal. O segundo modelo, que é o que a gente está lançando agora no dia 30, de terem editais de seleção de projetos onde organizações sem fins lucrativos podem submeter propostas e executar as ações nos territórios e a gente privilegiar esses atores locais que já atuam em prol do tema e a gente também tem uma outra forma de execução. A terceira estratégia que a gente está trabalhando e aí a gente pretende concluir isso até o final do ano é também ter uma modalidade de restauração onde o próprio proprietário rural ele possa restaurar e isso faz sentido no caso principalmente dos pequenos. Porque quando a gente fala que a gente tem que restaurar mais de mil propriedades onde cada uma tem uma área de meio hectare isso se torna inviável em termos de logística para uma empresa uma instituição executar se a gente não viabilizar que esse proprietário ele receba o recurso ele consiga acessar e ele consiga também promover a restauração da sua área. A gente ganha em escala a gente ganha também benefício social econômico um recurso que chega na mão do produtor. E qual é o instrumento que a gente tem enxergado para conseguir atingir esse público? É o mecanismo de pagamento por serviços ambientais. O Estado do Espírito Santo que é o Estado que a gente tem trabalhado e feito uma parceria técnica ele já tem um programa consolidado que justamente trabalha nessa restauração voltado para esse perfil de propriedades e eles dão duas formas de PSA que é o PSA anual que é o que todos conhecem ele recupera e recebe anualmente o valor mas também o PSA apoio financeiro que é para custear a restauração então dá um insumo para o proprietário. Então é um recurso que permite que ele execute a restauração e a gente chama isso também de PSA apoio financeiro. Então essas três formas diferentes de executar a restauração possibilitariam que a gente permita que o pequeno proprietário consiga executar e ter apoio aí não pode esquecer assistência técnica a gente também tem a importância de conseguir fortalecer a assistência técnica voltada para a restauração do nosso estado mas para que a gente consiga fortalecer a gente precisa ter demanda então a partir do momento que a gente tem programas e estratégias e investimento público voltada para essa agenda e a gente consiga conciliar uma forma de execução que permita que técnicos locais extensionistas locais eles tenham esse fomento da demanda e que a gente pague por isso a gente consiga também fortalecer a assistência técnica voltada para a restauração florestal no estado então essa vertente essa terceira vertente ela trabalha assistência técnica e também recursos para o proprietário rural então isso para dizer assim como que a gente consegue de fato alcançar a restauração temos recurso temos essas três estratégias então a gente pretende com isso conseguir avançar em termos da execução da restauração florestal sobre a questão de desculpe te interromper mas isso daí vai descontar aqui do teu tempo não só para lembrar em vista da recente aprovação da lei da taxa de recursos hídricos os comitês de bacia vão ter mais recursos para o pagamento por serviços ambientais então é bom também ter esse olhar para integrar os comitês de bacia dentro desses planos sobretudo com as pequenas propriedades como você falou vai ser mais um reforço então perfeito essa fala é muito pertinente porque os comitês hoje são um dos principais atores voltados para o pagamento do PSA anual em si então pode ser com certeza uma combinação muito interessante de execução de recursos onde o comitê ele faz o pagamento do PSA anual que é um pagamento contínuo e o Estado puxando a parte que é custosa que é a restauração com recursos desse fundo então a gente entende que é uma boa combinação sobre a questão de transparência que eu acho que é o principal ponto que está aqui dentro de todos os itens a gente tem muitas informações dentro da SESI relacionadas aos temas mas aqui elas não estão informando que não estão disponibilizadas para acesso o que a gente queria informar é que também no dia 30 a gente sabe que esse é uma lacuna esse é um gargalo no dia 30 além de lançar o edital do Florestas da Manhã dessa segunda fase que nós chamamos retomar a execução desses 400 milhões a gente também vai estar lançando o portal da restauração florestal antes já existia acho que alguns de vocês deveriam conhecer um portal da restauração florestal fluminense ele ficou um tempo fora do ar por problemas técnicos hoje o INELE conseguiu investir em soluções tecnológicas que a gente consiga fazer esse compartilhamento do dado e também promover essa mudança de cultura porque muitas vezes se produz muita informação mas a gente não sistematiza e não publica então é uma mudança de cultura dentro do próprio órgão mas a partir do momento que foi feito esse investimento hoje a gente tem uma plataforma que se chama ArqGIS Enterprise que foi recentemente adquirida pelo órgão que ele justamente possibilita facilita a integração da base de dados da restauração e também relacionada ao tema de PSA então a gente vai estar já apresentando no dia 30 esse portal lançando e essas informações que estão aqui elencadas algumas já vão estar nesse portal e outras a gente vai incluir progressivamente porque é um esforço de tratamento do dado para publicação do dado e disponibilização da informação mas essa informação existe então por exemplo no próprio observatório no portal que existia da restauração florestal fluminense ele tinha os dados relacionados a justamente acompanhamento das obrigações de restauração florestal que é o que está apontado no item 1 do CEMAR então a gente vai republicar esses dados justamente lançar agora nesse novo portal que no dia 30 e as informações desses produtos que já foram gerados inventário florestal diagnóstico estadual de sementes imudas essas bases de dados dos mapas das regiões bioclimáticas enfim o próprio BAMPAR então conseguir voltar a ter essas informações no único sítio portal para que seja também de fácil acesso para a população não adianta você ter uma informação também que ela não está num sítio que seja de fácil entendimento acesso então a gente está centralizando isso tudo num único portal sobre o Atlas dos Mananciais nós mantemos o nosso compromisso não só de elaborar como atualizar esse dado a CESI tem a obrigação de atualizar a cada cinco anos então nós esse ano fizemos atualização recente porque a restauração é importante não somente para a conservação da biodiversidade geração de empregos verdes mas para a segurança hídrica ela é fundamental bem a mesma questão em relação a todos esses temas mapa de áreas prioritárias para a restauração florestal na verdade esse mapa está disponibilizado no âmbito do portal Jainé do Pacto pelas Águas o Cadastro Ambiental Rural ah sim você havia comentado do Cadastro Ambiental Rural de fato hoje essa carência é uma carência não só específica do Estado do Rio de Janeiro isso é uma situação para o Brasil como um todo onde o grande gargalo não é hoje o cadastramento hoje nós temos 61 mil cerca de 61 mil imóveis cadastrados quase a totalidade dos imóveis mas a grande questão é justamente na etapa subsequente a análise e validação e depois a própria a celebração do termo de compromisso para o programa de regularização ambiental o gargalo hoje ele também é tecnológico o sistema federal ele é um sistema que ele demanda muito em termos de recursos humanos e análise e reanálise então uma questão crucial é de fato que esse sistema ele seja aprimorado e permita o que se fala da validação automática alguns estados tem seus sistemas próprios e conseguiram avançar nessa validação automática o Estado do Rio na época ele optou por estar aderindo e estar trabalhando com o sistema federal para ter integração com o sistema federal mas alguns outros estados eles preferiram desenvolver seus sistemas próprios e conseguiram avançar nessa validação automática então tem sido feito um diálogo das equipes do INEA no sentido de justamente tentar como que a gente consegue avançar nessa validação então esse tema é muito importante e aí preocupa mas você confirma esse dado que validadas tem cerca de mil ou algo desse tipo sim é menos de um por cento porque justamente é um grande trabalho para que você faça a validação ele é um processo que vai e volta diversas vezes requer muito essa validação automática seria mais ou menos uma coisa como um imposto de renda quer dizer você a princípio vale a tua declaração você cai na malha fina então você é fiscalizado e você não é assim não é assim como é que é a validação automática então primeiro teria que ter uma análise do próprio sistema em relação a sobreposições dos imóveis a questão dos usos aí uma coisa importante que a gente é um dos insumos para avançar nesse sentido é ter um mapa de uso do solo mais detalhado para que quando a gente for fazer a validação isso seja mais assertivo então nesse sentido a gente conseguiu captar recurso para executar uma atualização do mapa de uso cobertura para justamente apoiar a validação do CAR então essa frente a gente está avançando mas em relação a parte tecnológica esse é um gargalo ainda a gente tem buscado trocar experiência com outros estados e também nessa interlocução com o governo federal para que isso avance porque é fundamental o sistema ele viabilizar essa parte tecnológica porque é para a questão de tecnologia para não termos um enorme volume de trabalho humano que não é necessário se a gente conseguisse automatizar esses processos de cruzamento análise para validação então esse aspecto é bem importante o que pode também ser feito em paralelo a gente tem buscado reforço de apoio da equipe do CAR então a gente também conseguiu captar alguns recursos para reforçar a equipe hoje do INEA e eles também estão justamente elaborando projetos para ampliar a equipe porque hoje essa é uma necessidade até que sim o que me falaram o pessoal do INEA que tinha umas duas pessoas até algum tempo atrás é isso mas a gente está conseguindo ampliar para 61 mil validações vamos supor que não é não é da dimensão adequada não não mas aí a ideia é tentar reverter esse cenário com a captação de recursos e também parceria com municípios e outras instituições para que se busque outros estados também já tenham avançado nesse sentido em relação a esses outros mecanismos o PSA ele tem um portal do programa estadual de PSA com todos os dados a gente tem um cadastro de PSA instituído talvez na época que foi coletada essa informação é que a gente de fato está com um problema lá no portal ele ficou temporariamente indisponível durante uma semana mas ele está retornando no ar então talvez na época que foi feita a consulta ele estava fora do ar mas ele já está retornando no ar isso foi um problema bem talvez do período que foi feita a consulta deixa eu ver o que mais aqui de modo em gerar essas informações você pode deixar também para responder outras coisas mais adiante não precisa responder todos os pontos mas eu tentei contemplar aqui os principais pontos em relação ao tema então muito bem então agradecemos aqui a tua exposição e as cobranças claro vão continuar ao longo da audiência porque a audiência afinal do cúmplice é para isso bem então chamo para usar a palavra o Rafael Loyola que a gente já deu os créditos todos doutor em ecologia pela Unicamp e vários outros e é companheiro do nosso Bernardo Estrasburgo também por favor a palavra é sua obrigado Mink bom dia a todas a todos prazer estar aqui para discutir vou aproveitar 30 segundos só para falar sobre talvez uma outra analogia sobre essa análise automatizada que a Maria falou não é bem imposto de renda porque o imposto você declara depois vem a malha fina a malha fina para o carro vai chegar ainda que é essa validação que o Estado tem que fazer é mais parecido com aqueles algoritmos de tá bom aqueles algoritmos de reconhecimento facial a pessoa declara e aí você vai bater uma imagem com a outra e olhar outras bases para ver se aquilo tem um match é mais parecido com isso bom vou me adequar ao meu tempo aqui de 5 minutinhos acho que dentro deputado mesa e todo mundo aqui dessas leis que estão acho que tem três pontos que eu gostaria de ressaltar um assim inevitável e você começou abrindo com isso que a essa altura do campeonato a gente devia estar preocupado com a restauração da Mata Atlântica não com a proteção dela a proteção já devia estar garantida lá atrás inclusive com a lei da Mata Atlântica então assim para um bioma que chegou a ter 11% de cobertura e vem se recuperando devagar o último dado do pacto da restauração da Mata Atlântica é que na última década de 2011 a 2020 a gente recuperou um milhão de hectares com recuperação ativa e com processo de regeneração passiva também da vegetação então é uma boa notícia mas é um ritmo muito lento para um bioma desse tamanho e se por um lado isso dá uma ideia do potencial que tem de fazer regeneração na Mata Atlântica por outro lado a gente está vendo todas essas brechas e esse ataque acontecendo a proteção do bioma 70% do bioma protegido basicamente pela lei da Mata Atlântica tem 30% dentro de unidades de conservação tem 70% fora que estariam protegidos por essa lei e que toda toda hora sistematicamente é atacada seja por partes da Mata Atlântica como há pouco tempo teve uma tentativa de tirar manguezais por exemplo de dentro da composição do bioma quanto essa fragilização transferência do CAR para outro ministério isso atrasa enormemente o processo de recuperação então meu primeiro Rafael me permite um rapidíssimo a parte um dos projetos que a gente fez quando houve essa tentativa frustrada do Salles de tirar restingas e manguezais da proteção que aliás acabou perdendo no Supremo isso nós preparamos o Firmino trabalhou com isso também mas a gente não aprovou ainda que na Constituição Estadual da qual fui relator está lá a proteção dos manguezais e das restingas mas não está especificado de que tamanho a gente está dizendo até quantos metros para dentro então a gente fez um projeto de lei que regulamenta o artigo da Constituição que protege e define até quando vai essa proteção e a gente vai em breve pedir para ser votado só uma informação sobre isso já que você levantou a questão da ameaça aos manguezais protegidos boa isso então assim voltar na discussão da necessidade de proteção da Mata Atlântica é um retrocesso absurdo depois focando um pouco na ideia da restauração e casando um pouco com essas duas leis a lei de restauração do Estado e essa lei de desenvolvimento florestal vou tomar a liberdade aqui de falar um pouco do trabalho do IES mas mais porque eu estou aqui e tenho essa informação não porque só o IES trabalha nessa agenda o Rio felizmente tem uma série de atores que estão atuando nisso e muito bem com muita competência inteligência e capacidade para fazer isso não falta aqui no Estado então assim o IES como o Mink falou na abertura atua assim desde o nível internacional junto a CBD e a outros órgãos da ONU dos ODS pensando nessa questão da conservação da restauração estava lá inclusive com a Maria na COP15 de biodiversidade discutindo e fornecendo insumos técnicos inclusive para a meta 2 que é a meta que fala que a gente tem que restaurar 30% dos ecossistemas degradados até 2030 até a ponta lá onde a gente está restaurando áreas a gente está atuando junto com proprietários de RPPN e fazendo restauração inclusive aqui no Mosaico Central Fluminense em projetos que são tocados pela equipe do IES que estão aqui usando inclusive Maria essa ideia de engajar pequenos proprietários e ter áreas que são restauradas por diferentes tipos de modelos de restauração incluindo água floresta etc agora em 2009 e por uma discussão que estava acontecendo dentro do pacto aqui no estado e por um momento importante sobre restauração IES fez um estudo e esse foi um estudo importante eu acho nacionalmente que foi o de encontrar as áreas prioritárias para a conservação na Mata Atlântica esse é um estudo de 2019 foi publicado lá na revista Nature o importante daquele estudo era trazer a dimensão de primeiro o que a gente está falando quando fala em restauração quanto que tem que restaurar naquele momento a nossa estimativa inclusive era um pouco maior que a de hoje que é uma boa notícia o estudo trazia 5 milhões de hectares quase 7 milhões de hectares desculpa e hoje a gente sabe que é perto de 5 4.76 se não me engano precisa ser restaurado na Mata Atlântica entre app e reserva legal seguindo o código florestal e o estudo definia prioridades agora por que a gente precisa de prioridade primeiro porque as coisas não são homogeneamente distribuídas outro dia uma jornalista me perguntou isso mas não pode ir fazendo com cada proprietário que quiser pode mas certamente não é a maneira mais eficiente de fazer isso porque tem locais que tem mais biodiversidade tem locais em que a atuação ali tem um resultado melhor sobre a qualidade da água como a Maria falou tem locais onde o custo é menor isso faz toda a diferença na hora de você pensar num plano de restauração e tem locais onde a própria absorção do carbono pensando em mitigação de mudanças climáticas é mais eficiente então combinando esses quatro critérios biodiversidade carbono água e custo o IES fez essa análise para a Mata Atlântica inteira e chegou à conclusão de que dentro desses quase 5 milhões de hectares que há de passivo dentro da Mata Atlântica você tem áreas que são mais importantes que a outra que isso representaria reduzir o risco de extinção de um quarto das espécies que estão ameaçadas ali no bioma quase 500 das espécies que é bastante significaria sequestrar quase 3 toneladas de carbono contribuindo para o bioma para a mitigação de mudança climática uma melhoria de mais de 100% na qualidade de água entregada que é entregue para os municípios e um custo que na melhor das hipóteses de redução ainda seria de 62 bilhões de reais agora parece muito mas estou falando da Mata Atlântica inteira e estamos falando de mais de um terço da meta nacional de restauração que é 12 milhões de hectares então esse tipo de estudo associado a outros não é só o IES que faz esse tipo de estudo oferece um leque de possibilidades a mais óbvia aqui juntando a lei é o insumo para saber onde estão essas áreas que inclusive é um dos elementos aqui dos dispositivos de ordenamento territorial mapa das áreas prioritárias para restauração fornece a base para a elaboração do plano estadual de recuperação da vegetação nativa que o IES tem feito isso sobre a condição da Secretaria de Meio Ambiente do Pará e está avançado nessa direção no final do ano ter um plano para o estado eu já comecei essa conversa aqui com a Maria também para que o Rio possa puxar isso já que tem uma lei de autoria do próprio MINK que estabelece que isso é necessário e ainda pode guiar áreas onde você teria não só a facilidade mas o melhor resultado da implementação de um programa de PSA ou de um programa de venda de crédito de carbono dentro do estado com talvez a maior oportunidade que é entendendo os conflitos porque existe uma análise de custo benefício nisso onde você teria menos conflito para mobilizar a terra que talvez seja o maior desafio eu acho do estado hoje então a gente tem recurso tem o FECAM tem o fundo da Mata Atlântica tem a lei nova criada pelo pelo secretário Pampolha que pretende criar um fundo de desenvolvimento florestal mas falta gente para abrir a porteira falta gente que você chegue lá e esteja disposto a fazer isso é verdade pensam na boiada é verdade falta gente com essa disponibilidade como pessoas aqui que estão dispostas a fazer isso dentro da sua propriedade para essa contribuição então essa gestão participativa essa articulação e essa fundamentação na ciência para acelerar o processo eu acho que é fundamental então o Rio para mim eu sou mineiro vou dizer aqui que o Rio está com a faca e o queijo na mão bem que o queijo não é o melhor do mundo mas está com todas as oportunidades aqui para fazer isso porque tem vontade política basta ver as leis que estão aqui essa discussão que vem acontecendo tem recurso o Ming acabou de dizer se tem recurso tem jeito de fazer e tem todos os instrumentos de inteligência e de capacidade para fazer isso acelerar e ganhar escala então assim é o momento perfeito para dar o exemplo eu acho o estado de como é que a coisa pode ser feita de como é que se recupera um estado que é eminentemente florestal porque também outros estados vão ter outras dificuldades por ter biomas que não são florestais como a Mata Atlântica então na véspera do dia da Mata Atlântica que a gente está comemorando amanhã se a gente sair daqui com uma clareza de que o estado tem muito o que fazer que essas coisas que estão aqui no crumpro de fato vão poder ser alcançadas e criar um mecanismo para que isso vá para frente eu acho que já vai ser um motivo para comemorar o dia de amanhã obrigado obrigado Rafael Loyola anuncio aqui a presença de três mandatos que estão representados por assessores a Emília Silva do mandato da deputada Marina do MST cadê? está lá atrás bem-vinda a Raíza Vieira do mandato da deputada Dani Balbi cadê? está aí bem-vindo também e o Bruno Araújo do deputado Flávio Serafini está aqui o Bruno então todos são mandatos parceiros aqui em várias frentes em várias atividades bem-vindos todos então dando sequência aqui a ordem dos trabalhos passo então a palavra para o Jorge Maclout Alonso engenheiro florestal secretário executivo do Fórum Florestal Fluminense bem-vindo a palavra é sua obrigado então eu tinha me preparado eu trouxe até uma apresentação tinha me preparado para falar em dez minutos vou tentar ser o mais breve possível vamos lá pode então pessoal o Fórum Florestal Fluminense apresentando um pouco para vocês que imagino que alguns aqui conheçam outros não até boa parte da mesa aqui é participante ativo do Fórum ele é uma iniciativa do Diálogo Florestal o Diálogo Florestal ela é uma iniciativa internacional que existe desde 1998 e hoje está a Secretaria Executiva está com a Universidade de Yale nos Estados Unidos então desde 2005 o Diálogo Florestal tem presença aqui no Brasil quando foi criado o primeiro Fórum e desde 2008 a gente tem aqui no Rio o Fórum Florestal Fluminense ou é 2007 pode passar por favor ah eu acho que estava na anterior mas não tem problema não então esse é só um mapa dos Fóruns Regionais ativos hoje do Diálogo Florestal são sete então pode passar aí está 2008 então e desde 2021 a gente teve uma retomada desse Fórum ele passou um tempo inativo desde 2013 ele teve algumas atuações pontuais mas ficou um pouco inativo desde 2021 a gente retornou com ele e os nossos temas principais de discussão tem sido o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração florestal e o desenvolvimento florestal no caso até o você mais claro o desenvolvimento da silvicultura mas de uma maneira ampla eu tenho bastante segurança de falar em nome de todos os representantes do Fórum que a gente acredita bastante que uma atividade caminha junto com a outra é assim que a gente pensa não são coisas dissociadas então nessa retomada do Fórum ano passado antes das eleições a gente lançou esse documento com as propostas do Fórum para o Desenvolvimento Florestal eu achei pertinente apresentar elas para vocês brevemente porque muito do que a gente está discutindo aqui hoje passa sobre sobre questões que o coletivo tem pensado em possíveis caminhos e sugestões e tem sido discutidas nas reuniões então a primeira está aí foi antes até da publicação dessa lei atual elaborar um plano estadual de restauração e desenvolvimento florestal bem aí nesse slide eu quis trazer uma foto que seja bastante que fosse bastante representativa da nossa visão aí a gente tem um plantio de eucalipto onde a APP ela está 100% recuperada com espécies nativas com vegetação de mata atlântica se eu não me engano então é bastante isso que a gente pensa e hoje no Brasil a gente tem uma razão em torno das áreas das empresas florestais para cada seis hectares de plantio com silvicultura a gente tem quatro hectares de vegetação nativa então a gente imagina que aqui no Rio de Janeiro até pela característica de relevo do estado e etc vai ser um valor até maior que isso mas o que a gente defende é uma silvicultura eu acabei perdendo essa proporção de seis para quatro onde é que é mesmo é no Brasil como um todo eu posso estar exagerando um pouco para mais ou para menos não é tem esse dado ele existe a gente pode averiguar é o dado da IBAR isso mesmo é isso seis para quatro que eu decorei aqui eu falei não decorou bem eu que estou achando otimista mas tudo bem melhor assim então aí eu já vou entrar no porquê que eu acredito não só pelo que eu conheço mas porque não existe silvicultura hoje no Brasil seja para energia ou seja para celulose sem se falar em exportação e não existe a exportação de um produto desses sem a certificação então eu acho que a silvicultura ela é uma atividade que ela acaba tendo uma fiscalização de direito privado não é uma fiscalização apenas estadual e as certificadoras uma das bases dela é que para que a atividade da empresa seja certificada a empresa durante a sua produção tem que cumprir todas as leis federais e estaduais municipais de onde está no caso da silvicultura o plantio então assim mesmo que a gente ainda não tenha da parte do governo federal a validação do CAR instituição dos PRAs completa as certificadoras já exigem que as áreas de APP e reserva legal sejam respeitadas nas áreas de propriedade das empresas essa é uma questão interessante que a Marie já abordou aqui hoje que é atualizar manter e disponibilizar eu acredito que o disponibilizar o estado tem feito muito bem disponibilizar essas informações relativas a questão florestal como um todo acho que o disponibilizar tem feito muito bem o atualizar razoavelmente só que a gente pensou e a gente sugeriu que falta um esforço maior em campanhas de lançamento para esses dados e até de certa maneira capacitar as pessoas a conseguir chegar até eles dentro do sistema online do estado às vezes um vídeo no youtube de 5 a 10 minutos olha acessa sim opera essa plataforma desse jeito porque muitas vezes é muito comum eu e outras pessoas ouvirem em questão mas isso não está no site está no site só que você tem esse caminho para chegar até lá então vamos lá promover o fomento e apoio às atividades da cadeia produtiva florestal então aqui no estado também a nossa realidade é pequenas propriedades e o relevo montanhoso então eu não acredito que no caso da silvicultura por exemplo as empresas entrem aqui comprando largas áreas como fizer como estão fazendo no mato grosso do sul por exemplo eu acho que aqui a realidade vai ser fomento florestal então é uma para desenvolvimento regional das pequenas propriedades isso é uma característica muito boa ali a gente tem também capacitação enfim implementar de maneira efetiva o código florestal é o que a gente tem conversado a Marie trouxe uma notícia muito boa da automatização da validação do CAR a gente no documento sugeriu também que essa validação pudesse ser feita de forma mais capilarizada não dependendo apenas da estrutura do estado mas dependendo da estrutura de organizações da sociedade civil e principalmente prefeituras municipais fazendo parcerias com outras instituições para que outros técnicos possam apoiar nessa validação então incentivar e ampliar mecanismos financeiros que apoiam as atividades florestais aí no caso a gente pensou em incentivos para a criação de RPPNs pagamento por serviços ambientais que também já foi bastante discutido hoje promoção de uma questão que até a régua tem feito muito bem turismo florestal a régua ela tem meio que um programa de bird watching que vem gente de fora do Brasil e vai para a régua e eles tem lá alguns pontos onde você tem observação de pássaros então eu acho que essa é uma questão que também essa eu conheço bem porque eu já estive lá muito bem feita e assim é uma questão é uma solução inovadora e eu acho que tem bastante potencial aqui no estado para isso a gente já tem várias unidades de conservação trilhas demarcadas então é questão de trabalhar um pouco mais os atrativos então aprimorar o marco legal para a silvicultura eu acho que essa a principal questão relacionada desse ponto veio com a publicação da lei esse ano que facilitou imensamente o licenciamento da silvicultura cabe agora discutir como é que vai ser o licenciamento nos distritos florestais e acredito eu que alguns outros detalhes mas pode passar fortalecer os órgãos estaduais ligados ao desenvolvimento florestal então um dos pontos aí era que se fosse colocado em cargos de chefia quadros técnicos então é com muita satisfação que a gente vê pessoas como a Marie ocupando a subsecretaria porque é o que a gente pensa que seja adequado que uma pessoa de alto nível técnico possa ocupar a subsecretaria e cargos de decisão e não apenas pessoas da área política e outras questões que a gente pensou aí é concurso público para o INEA não só para o INEA mas PESAGRO EMATER EMATER por exemplo eu acabei na pressa esquecendo mas a EMATER a gente acha importantíssimo que ela seja revitalizada pela questão da extensão rural e no caso extensão rural voltada à área florestal para que os produtores possam não só ter capacitação técnica auxílio técnico mas também auxílio para acessar linhas de crédito e existem linhas de crédito até para restauração então a gente acha isso bastante importante e por fim essa questão da inovação mesmo a gente acredita que como o Rio de Janeiro não na restauração na restauração eu acho que a gente está até muito bem em relação a maioria dos estados brasileiros mas como na silvicultura no geral a gente chegou um pouco atrasado eu acho que o nosso papel o nosso ponto o nosso nicho a ser ocupado talvez seja por esse da inovação pensar em produtos em serviços em formas inovadoras de fazer a silvicultura seja sistemas agroflorestais seja com foco em espécies nativas produtos não madeireiros enfim e aí agora a colaboração que eu queria dar para a discussão primeiro da da lei que cria a política estadual para a restauração ecológica eu chamo a atenção para esse capítulo 4 onde ela fala sobre o plano estadual de restauração ecológica então eu coloquei algumas questões aí em em negrito porque no meu entendimento ao estudar a lei é que ela acaba atrelando a esse plano grande parte dos instrumentos e mecanismos que ela cria na minha cabeça então é fundamental que esse plano saia do papel porque me parece que os mecanismos que já existem eles ficam de certa forma mas atrelados a um plano que não existe e os mecanismos que ainda não existem me parece que precisam desse plano para delimitar como que eles vão de fato sair do papel então eu coloquei aí remuneração ecológica mapeamento de regiões bioclimáticas referências técnicas critérios e zonas prioritárias para restauração enfim tem outros pontos na lei isso a lei até está com vocês vocês podem olhar que está bem delimitado e aí essa na minha opinião e pelo que a gente tem estudado também no fórum é a grande interface entre as duas leis eu até acho que para a lei do desenvolvimento florestal ela focou demais na silvicultura e pouco na restauração e eu assim como o fórum sem medo de afirmar que a gente acredita que uma caminha junto com a outra mas eu acho que esse daí é o ponto em que existe a interface que a política estadual de desenvolvimento florestal ela se apropria do plano estadual de restauração ecológica como um de seus instrumentos então quer dizer mais uma vez é mencionado esse plano a Marie trouxe a excelente notícia de que ele está para voltar a ser em vias de ser lançado acredito que as discussões estão em curso que ela falou em vias de ser lançado no segundo semestre então é uma ótima notícia e por fim a lei nova também de desenvolvimento florestal ela institui esse comitê que é o comitê gestor de desenvolvimento florestal então ela institui esse comitê para discutir essas questões do desenvolvimento florestal e outras mecanismos financeiros e institucionais para o cumprimento da política ora instituída então acredito eu me corrija se eu tiver errado mas a minha interpretação é de que questões como o plano estadual de restauração ecológica o plano estadual de desenvolvimento florestal e outras vão passar por esse comitê agora infelizmente na criação desse comitê ele lista como participantes apenas três secretarias de estado ele não abre para sociedade civil e é esse que tem sido agora o principal pleito do fórum para que não só o fórum possa ter um representante mas outros instituições também a gente acha que é imprescindível a participação da sociedade civil organizada empresas academias enfim que seja um comitê mais diverso do que apenas o estado beleza então para finalizar pessoal a gente tem algumas a gente tem alguns exemplares dessa brochura que a gente lançou ano passado com as propostas para o desenvolvimento quem quiser pode falar comigo com a Alba a Alba está ali com elas e convidar vocês a participar do fórum também quem tiver interesse pode digitar no buscador do Google o fórum florestal fluminense que vai encontrar no site do diálogo eu também coloquei aí na minha apresentação os contatos os sites então queria deixar para vocês esse convite e agradeço pela atenção obrigado Jorge pela exposição anuncio anuncio também a presença do Everton Sodré que representa o mandato da deputada Élica Taquimoto cadê o Everton está aí na frente bem-vindo um abraço aí na Élica bem vamos então passar para a última intervenção da mesa antes disso só lembrando que quando você fez referência à lei da restauração eu por acaso aqui vi que alguns artigos que foram vetados a gente conseguiu derrubar o veto e um que a gente conseguiu derrubar o veto isso aqui é dirigido a Marie que é o décimo o artigo décimo que foi um veto derrubado graças à articulação inclusive da frente parlamentar ambientalista dos ambientalistas do Rio o que que diz esse décimo que o órgão estadual ambiental competente ou seja o INEA ele no licenciamento de empreendimentos de grande porte um percentual de recursos financeiros proporcional às emissões de carbono e aos impactos ambientais do empreendimento a ser licenciado portanto serão destinados à recuperação da Mata Atlântica com a instituição de corredores ecológicos ou seja determina um condicionante ambiental para esse licenciamento de aplicação de recursos correspondente à emissão e ao impacto ambiental então vamos estar todos de olho nas licenças do INEA se cumprem o artigo 10 da lei em vigor que a gente derrubou o veto então sim agora sim vamos passar para a última intervenção mas não menos importante a Bárbara Pellegrini como foi dito aqui é viverista florestal espécies nativas e do Iveiro muda tudo e é presidente da associação Promudas Rio obrigado pela presença Bárbara a palavra é sua bom dia a todos vou começar agradecendo a oportunidade de dar voz à base da cadeia de restauração a Promudas Rio foi criada em 2012 e vem buscando esse protagonismo recentemente a gente conseguiu também montar uma associação brasileira de produtores de sementes e mudas nativas a Nativas Brasil para dar voz à base da cadeia e para valorizar o trabalho da base aqui no Rio uma pesquisa da Embrapa recente apontou o fechamento de 27 viveiros privados no Rio de Janeiro não existe entre a juventude a gente tem visto interesse em ser viverista há muito poucos identificadores botânicos a gente não sabe o que tem agora nós andamos 10 dias na minha região encontramos 60 espécies novas que a gente não tinha ainda eu ia dizer que a Promudas Rio tem 500 espécies identificadas mas já passou para 600 e isso é uma pequena parte do que precisa do que a gente precisa produzir para fazer uma floresta então quando a gente fala em restauração ecológica e essa lei ela é maravilhosa ela toca em todos os assuntos que tem que tocar em especial a participação social por isso valorizo também esse esforço para criar o Conema com a participação paritária da sociedade civil a gente tem muito a dizer estava eu peguei a lista eu fiz uma tabela comparando as duas leis a lei de restauração ecológica e de desenvolvimento florestal a desenvolvimento florestal devia chamar-se agricultura econômica é diferente a floresta entrando aí confunde muito a gente já vem com essa confusão semântica desde lá de trás então floresta é uma coisa outra coisa é uma agricultura econômica você pode produzir árvore mas é uma outra coisa floresta no Rio de Janeiro nós temos várias formas de vida 11.500 espécies só de árvores são 1.800 e a gente trabalha com 100 quando muito espécies que o mercado compra e compra em cima da hora diga-se de passagem então a gente agradece a Promudas está bem representada aqui os viveristas e eu queria dizer que vários instrumentos desse aqui nós podemos contribuir muito a base da cadeia de restauração os identificadores os viveristas os coletores então o inventário florestal se perguntar para a gente o que a gente produz e o que a gente tem matriz e esse é um banco de dados muito importante que precisa ser sistematizado a gente a gente diz quanto ao cadastro rural que é uma coisa muito importante 52% segundo o IES 52% do estado do Rio é do solo do estado do Rio é pasto então e se 93% que a Marie falou são pequenos produtores e são produtores que podem reflorestar voluntariamente não por 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 penas não são apenados são pessoas que querem reflorestar então a gente pode falar de cadastro e essa descentralização eu proponho a descentralização do CAR você tem os critérios da lei a gente poderia fazer isso nas associações de moradores e fazer um pré-acordo local dos dos CAR todo mundo fez CAR disse que aqui é reserva legal aqui é APP a gente tem a malha hidrográfica a gente tem as prioridades de corredor daí já a gente já sai conversando com nossos vizinhos e pode chegar um acordo regional local que pode avançar muito e depois só ser homologado mesmo bater o martelo mas se a gente se descentralizar isso com algum recurso a gente faz isso bem localmente os viveiros tem essa participação a base da cadeia ela está em algum lugar ela está em algum lugar ela vive ali ela milita ali então ela conhece ela conhece as nascentes aqui a atualização atualização das como é que das nascentes do Rio de Janeiro nós lá no nosso 63 quilômetros sabemos mapeamos georreferenciamos 112 nascentes então a gente conhece as atividades locais elas têm uma participação importante que podem ajudar nisso então a base da cadeia precisa ser valorizada e é isso que é muito bacana a gente poder estar aqui hoje na mesa Bárbara deixa eu te fazer uma pergunta louvando o teu trabalho atualmente nós temos quantos viveristas cadastrados e qual é a nossa capacidade de produção de mudas pois é essa é uma questão a gente no Rio de Janeiro cadastrados com Renazen são muito poucos porque você tem Renazen e essa é uma outra questão nós somos subordinados ao mapa e não ao meio ambiente agora piorou mais ainda porque o cadastro que a gente fazia com as espécies que a gente produzia agora foi transformado em uma palavra só florestal então se eu tenho um Renazen que só eu produzo espécies florestais alguém que produz eucalipto também tem o mesmo Renazen que eu então você como a gente faz todos os dados e manda anualmente para o ministério e ele em pdf aquilo ali não é usado para nada e agora menos ainda porque você só está lá se você quiser filtrar quem é que produz nativos não tem mais nós somos na ProMudas somos sete viveiros sete por isso a gente mudou o nosso estatuto para assimilar profissionais de outros segmentos da cadeia e nos fortalecermos e aumentar nossa voz mas 27 viveiros foram fechados e muitos trabalham sem sem Renazen porque produzem menos de 10 mil mudas por ano eu me lembro eu me lembro Bárbara quando eu fui secretário da segunda vez que a gente estava discutindo isso então tinha grandes empresas que eram obrigadas a fazer reposição então estava lá Petrobras várias outras Porto Açú várias outras e nós chamamos para essa reunião muitos viveristas então algumas dessas empresas diziam não mas a gente não tem aonde comprar essas mudas elas não existem peraí aí o cara diz não eu estou aqui perto do teu empreendimento eu produzo 50 mil 100 mil então a gente fez exatamente isso a gente juntou as empresas que tinham obrigações que o INEA cravava na licença de recompor tantas áreas e com aqueles que produziam não mas isso é impossível como é que eu vou fazer isso não tem terra não tem muda eu não consigo cumprir essas exigências não peraí como não então qual você acha que é a capacidade atual de produção olha a capacidade dos viveiros da promuda somados chega a um milhão mas a gente não produz nem perto disso porque a gente não vende e quando a gente uma coisa está pela outra a partir do momento que esses planos são ativados e a demanda é feita claro a capacidade de botar mais gente produzindo mais vai se duplicando mas a vulnerabilidade da gente é muito grande as pessoas encomendam e depois desistem a gente fica com a produção também não existe contrato não existe planejamento de compra então a gente tem que arriscar é sempre é sempre um risco então não tem ninguém que quer ser viverista sinto muito né é essa questão mas estamos na ponta podemos contribuir para vários instrumentos desse aqui queremos participar então eu gostaria de dizer para a Marie que o plano estadual de restauração ecológica é pela lei ele ele prevê a participação na construção dele da sociedade civil a gente quer ter voz nisso a gente quer ter voz nisso né não não espero que ele chegue no segundo semestre pronto para a gente e sim que a gente participe a gente quer construir ele junto muito boas falas muito obrigado beleza boa Bárbara muito bem então agora algumas falas estão programadas as pessoas podem se inscrever agora vai diminuir o tempo né deixa eu ver aqui uma coisa aqui para saber que horário que a gente tem então meio dia 10 a gente tem mais 50 minutos mas eu quero parar 15 minutos antes para sistematizar as propostas e os compromissos aqui assumidos então a gente tem que encurtar aqui um pouco o tempo mas então eu continuo pedindo para Lourdes e para Alba controlarem o tempo eu quero ouvir agora o Bernardo Führer e também o Maurício Ruiz que está aqui o Maurício Ruiz ele foi um dos pioneiros com a questão do pagamento por serviços ambientais através do Instituto Terra e tem uma uma grande experiência disso inclusive com a evolução porque isso começou lá atrás a Marilene também acarinhava muito esse projeto isso acabou servindo para a gente fazer a lei do pagamento dos serviços ambientais mas não basta fazer a lei você tem que encontrar um campo aonde ela de fato prospere então mas antes de passar aqui para o para o Bernardo né que é um defensor das RPPNs e um batalhador consegue recursos para replantar tem que dar o caminho das pedras para outros que tem RPPN conseguirem o sucesso que você está conseguindo lá em Macaé de Cima Rio Bonito nessa área tão importante que eu bem conheço e frequento também já falei então do Maurício Ruiz e o Bernardo vão ser os próximos mas queria apenas levantar uma questão aqui para mais adiante a Marie e outros comentarem que é a questão Alva dos planos municipais eu me lembro já eu acho que era a época final daquela nossa gestão de 2011 a 2013 a Alva estava à frente disso com os municípios a gente começou se não me engano pelo norte noroeste fluminense Janete participou muito disso também e se não me engano foram cerca de 20 planos de reconstituição planos municipais de restauração a gente foi inclusive com Mário Mantovani para onde é que a gente foi para Itaperuna fomos de helicóptero para Itaperuna um susto estava tudo nublado aquilo subia e descia isso em 2013 portanto há 10 anos atrás esses planos municipais são muito importantes porque eles já põem uma orientação para o próprio prefeito e a Câmara não vamos fazer uma unidade de conservação aqui vamos fazer um viverinho de mudas ali vamos estimular isso então vai mostrando onde é que você tem que reconstituir os corredores onde é que tem áreas boas para o plantio etc etc a questão é que a gente chegou a fazer não sei se 20 ou perto disso 24 e a questão é a seguinte tem que ter uma interlocução mais forte com as prefeituras a gente convidou inclusive a Janete faz parte disso depois pode falar mas não está aqui atualizada com a posição atual da gestão dos prefeitos isso é um ponto muito importante e é claro que o INEA e a CEAS tem que continuar avançando porque pelo que me conste Bideguem pelo que me conste esses planos municipais a maioria deles é do nosso tempo isso significa que de 10 anos para cá provavelmente não sei se vai me atualizar depois Firmino não sei se também tem alguma informação mas a informação que eu tenho Guerrard é que os que tem foram feitos há 10 anos atrás então a pergunta é como viabilizar os que já existem atualizar onde couber porque uma coisa de 10 anos talvez alguns até precisem de alguma atualização mas pelo menos já estão lá e a questão é quantos novos foram produzidos nos últimos 10 anos muito bem dito isso passo imediatamente para o Bernardo Furrer e depois para o Maurício Ruiz dando 4 minutos para cada um a Lourdes avisa e as pessoas que quiserem intervir levantam o dedo aqui que a Gilma a Alba e a Lourdes vão registrar aqui para essa parte final então Bernardo obrigado aqui pela presença pelo seu trabalho incansável que eu bem conheço e a palavra é sua muito obrigado eu queria parabenizar o deputado Carlos Mink pela iniciativa tão importante em termos de restauração florestal e que num momento de ataque as políticas ambientais hoje em dia e principalmente em relação a Mata Atlântica esse evento se reveste hoje de um espaço democrático de resistência a esses ataques então muitos parabéns mesmo eu sou Bernardo Forrer eu sou médico ambientalista eu tenho alguma coisa para dizer mas aqui eu venho muito mais para aprender porque não é a minha área técnica como eu disse eu sou médico mas faço parte eu sou vice-presidente da APN que é a associação dos proprietários de RPPN do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro hoje tem em torno de 200 RPPN sendo que praticamente a metade são estaduais e algumas municipais e a gente espera que esse número de RPPNs municipais aumente com o incentivo que a gente pretende que haja para a criação de novas RPPNs e aí o INEA é um órgão fundamental para que isso realmente se transforme em uma realidade porque hoje em dia para você criar uma RPPN o ônibus recai exclusivamente para o proprietário que muitas vezes não tem nem condições de arcar um custo por exemplo de um referenciamento então eu acho que o INEA deveria buscar criar mecanismos de facilitação para a criação de novas RPPNs nós temos aí em torno de 20 mil hectares ou mais do que isso de RPPNs que tem um passivo ambiental e que há necessidade de restauração florestal eu vi com muito agrado que haverá recursos para isso haverá um projeto como a Marie apontou e queria colocar já numa questão de proposta em termos do que a gente está colocando que as RPPNs que são unidades de conservação estaduais sejam dispensadas de apresentar um projeto específico para poder estar dentro desse programa de restauração porque já que são unidades estaduais apesar de serem em áreas privadas então é uma sugestão não sei como viabilizar isso mas eu acho que não deve ser difícil porque já passaram por todo o crivo das exigências para você constituir uma unidade de conservação no estado é muito importante eu gostaria de solicitar fazer um apelo ao estado que está aqui representado para fortalecer o nosso canal de comunicação com o INEA via núcleo de RPPN que a gente sabe que nos últimos anos tem sido muito sacrificado com uma baixa disponibilidade de pessoal às vezes funcionando com uma única pessoa ali para cuidar de todas as RPPNs do estado isso é humanamente inviável e que eu acho que nós merecemos uma atenção maior e para que nós tenhamos mais RPPNs que eu acho que hoje em dia nessa conjuntura que a gente espera que se modifique a gente tem talvez uma tendência maior para as unidades de conservação em áreas privadas as RPPNs e o georreferenciamento é uma via que pode incentivar a elaboração dos planos de manejo também é muito importante que haja essa colaboração essa parceria com o estado para que a gente possa criar incentivos para as RPPNs então é isso que eu queria dizer obrigado pela oportunidade obrigado você Bernardo militante incansável aqui e você acentuou bem a gente está fazendo essa audiência aqui já estava marcada antes todo ano a gente faz mas essa tem esse carácter de resistência não só pela Mata Atlântica mas contra as tentativas de dilapidar o Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério dos Povos Indígenas estão de baixo sob pressão eu queria inclusive adiantar para vocês rapidinho antes de ouvir o Maurício o seguinte eu falei que eu conversei de manhã com a Marina Silva e com o Padilha mas além dessa informação eles me deram outra que eu não passei para vocês todo mundo gosta de informação de cocheira antes que saia no jornal então eles disseram o seguinte caso caso o Congresso mantenha essa resolução que tirou então o CAR a ANA e os resíduos sólidos do Ministério e a demarcação das terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas a informação que os ministros Padilha e Marina me deram agora de manhã é que caso isso se mantenha o governo vai estipular parcerias de tal maneira que o Ministério dos Povos Indígenas continue tendo uma mão forte na demarcação e o Ministério do Meio Ambiente co-participe junto com o de gestão na questão do CAR isso o governo pode fazer por decreto e por nomeações em conjuntas ou seja ainda que o Congresso queira dilapidar isso não vai acontecer dessa forma e a participação dos ministérios originários naquelas funções por um drible parecido com aqueles que o Vini Júnior deu nos racistas acontecerá também então essa era a informação complementar que eu queria dar e passo imediatamente a palavra para o meu companheiro de muitos e muitos anos que é o Maurício Ruiz bom gente não sou mal educado mas não vou usar meus valiosos minutos para agradecer aos ambientalistas aqui presentes e a iniciativa já está agradecido parabéns vou direto ao ponto vou direto aos fatos e por favor não quero que ninguém leve para o coração essas questões estou falando por experiência própria alguém que está há 25 anos nessa militância que optou em trabalhar lá na ponta em contato com o proprietário pequeno médio grande negociando contrato de restauração articulando equipe para subir montanha para plantar árvore e manter combater incêndios florestais essa foi minha opção pessoal então vou colocar as coisas aqui não quero que ninguém leve para o coração mas o fato é 400 milhões do TAC assinado em 2009 eu estava lá na Petrobras quando o TAC da Petrobras foi assinado se hoje a gente chamar o comitê de bacia do Guandu tem 100 milhões na conta do comitê de bacia hidrográfica do Guandu pelo menos cerca de 80 milhões no comitê de bacia hidrográfica da Baía de Guanabara a política de PSA tem 9 anos no nível federal a gente tem pelo menos 1 bi parados nas compensações ambientais previstas no artigo 34 da lei do SNUC todo mundo sabe deve ser até muito mais se a gente levantar as compensações por supressão de vegetação só no Rio de Janeiro a região metropolitana ia ter que ter andares para comportar a quantidade de árvores a serem plantadas meus amigos 80% do território do estado do Rio de Janeiro é ocupado por braquiária colonião rabo de burro e jaraguaia todas as espécies exóticas invasoras da savana africana é a base de uma economia falida chamada pecuária que contribui com 0,4% do PIB do estado do Rio de Janeiro nós estamos competindo com uma atividade falida com dinheiro em caixa o que está acontecendo o que está acontecendo nós não estamos avançados Jorge eu tenho pesquisado muito o mundo inteiro a China plantou 50 bilhões de árvores em 5 anos a Índia criou um destacamento do exército para plantar árvore no primeiro mês plantou 20 milhões a Etiópia que tem um centésimo do PIB do Brasil plantou um bilhão de árvores junto com uma série de outros países da África subsaariana para impedir o aumento do deserto do Saara só um programa norte-americano um programa já plantou 200 milhões de árvores em todas as áreas públicas pelo amor de Deus não tem condições há um vício Mink falando por experiência própria de quem foi secretário de meio ambiente da cidade mais poluída do estado do Rio de Janeiro foi presidente da ANAMA há um vício na gestão ambiental e esse vício se chama aplicação simples e pura e parada do princípio poluidor-pagador só se preocupa na aplicação do princípio poluidor-pagador multa paga desmata paga corta paga e ninguém se preocupa com o princípio conservador-recebedor enquanto esse princípio não estiver lá com a mesma energia com o mesmo investimento o sistema está quebrado nós vamos ter dinheiro em conta e não vamos ter como gastar é um dever moral nosso do movimento ambientalista eu costumo dizer o ambientalismo 2.0 que avançou para caramba desde 1992 criou reserva natural criou ICMS ecológico criou um monte de coisa bacana política das águas política de licenciamento um monte de coisa mas hoje a gente tem que olhar e dizer caramba nós temos que nos debruçar sobre as ferramentas para aplicação desses recursos só não vamos ficar para trás como já estamos ficando montados no recurso e no dinheiro muita gente já podia estar trabalhando empregada nessa grande bioeconomia que a gente quer mas isso está entranhado dentro da gente e aí eu vou encerrar falando o seguinte é uma reflexão paradigmática para todos nós quando a gente vibra do Ministério do Meio Ambiente e isso acontece no Estado também quando a gente vibra que o Ministério do Meio Ambiente está indo lá dando espalha barata em 25 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami se a gente não parar para pensar para onde foram essas pessoas caramba e não parar para pensar que o mesmo termo de referência para a contratação de lancha helicóptero material de fiscalização junto tem que vir um termo de referência para recuperação geração de emprego e renda usar aquelas máquinas para recuperar as áreas do garimpo nós não vamos pensar em economia verde não vamos conseguir implementar isso tudo é uma questão de paradigma não dá mais para combater crime ambiental no Brasil com a ideia e com a cabeça do início do ano 2000 caramba está tudo estruturado a gente precisa gerar negócios Maurício se eu te perguntar uma coisa para você uma fala muito forte enfática fundamentada quem conhece quem planta quantas árvores você já plantou nesses últimos 20 anos o Instituto Terra 4 milhões e meio de árvores já merece um troféu mas deixa eu te perguntar uma coisa para esse nosso tema de hoje qual seria você falou coisas assim muito importantes fundamentais filosóficas econômicas legislativas para o nosso debate hoje a gente está com cúmplice de duas leis compromissos assumidos notícias dadas aqui pela secretaria pela INEA de tudo que você falou pega duas ou três propostas assim bem concretas para que sejam incorporadas na resolução nossa desse encontro você que é um ecologista e é um plantador dois ou três pontos com uma linha cada um para a gente incorporar aqui na nossa decisão quais seriam primeiro nós temos que ter meta de restauração no estado do Rio de Janeiro metas sabe Maria metas bem definidas ano a ano de descentralização de recursos a segunda é que a gente tem que unificar todos esses fundos e essas oportunidades de financiamento numa mesma direção porque de fato há uma possibilidade real de a gente ganhar escala gerar emprego e renda e no estado do Rio de Janeiro mais do que qualquer outro lugar então a minha proposta é essa metas de restauração e definitivamente a concentração desses recursos que hoje estão parados comitê de bacia fundo de restauração no mesmo sentido boa e programas nada de projeto a gente sabe que PSA por exemplo não é Maria não dá para pensar PSA enquanto projeto com início, meio e fim é programa é permanente não tem um programa de licenciamento ambiental o programa então de descentralização de recursos permanentes para pequenos médios e proprietários experiências tem um monte talvez a Costa Rica seja o melhor deles para o Rio de Janeiro valeu Maurício bem estamos chegando já na parte final da nossa audiência e tem aqui mais algumas pessoas inscritas as inscrições estão encerradas porque o tempo não permite então nós vamos chamar aqui o o é Jan Bonder do Conselho do Parque Estadual da Costa do Sol Jan está aqui está então vou dizer quem está inscrito aqui o Jan Bonder Emmanuel Alencar a Alba Simon está inscrita bióloga quem ajudou a organizar essa audiência toda a Fernanda do IIS companheira aqui também o Pedro Pop engenheiro florestal Leonor Ribas assessora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro são essas pessoas e infelizmente estão encerradas as questões vamos passar para chegar aqui ao fim e fazer a sistematização meio de meio vamos passar para 3 minutos então bom tem o como é que é o Hélio Grossman você vai ler Alba tá bom então são essas pessoas 3 minutos e a gente encerra então Jan Bonder conselheiro do Parque Estadual da Costa do Sol tenho muito orgulho de nós termos criado esse parque em 2011 e ele atualmente inclusive eu sei que ele anda sob ataque tem gente querendo tirar uns pedacinhos lá dessa área mas tudo tem que passar pela Assembleia a gente vai resistir aqui por favor a palavra é sua que bom que você está aqui presente boa tarde a todos e a todas boa tarde a todos e a todas obrigado pelo espaço de fala o objetivo da minha vinda a essa audiência foi tentar estabelecer uma conexão com o propósito legislativo pegando como tema a lei de recuperação ambiental com a unidade de conservação não somente o parque estadual como as três apas estaduais que tem na região dos lagos que é a Serra de Sapiatiba Maçambaba e Pau Brasil esses ataques eles existem na verdade desde a criação do parque verdade mas eles oscilam infelizmente de acordo com o momento político e atualmente a gente está passando para o processo de redefinição dos limites da unidade e eu obrigado e eu estou como coordenador do GT desse trabalho e eu vou eu vou me chamou a atenção a fala do Rafael que a a conservação do que já existe é um retrocesso a gente está falando aqui em recuperação e o que nós fazemos o Conselho Constitutivo faz na verdade é esse trabalho de resistência para não deixar se perder o que existe quando se fala em recuperação fica muito 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 fraco esse argumento pela falta desse subsídio que eu estou vendo acontecer aqui inclusive na verdade quando se cita alguma justificativa para desafetar uma área da unidade é citado o estágio avançado de degradação e um outro detalhe que foi abordado aqui que me preocupa muito também são as gestões municipais o parque ele tem 12 anos já completou 12 anos e até hoje não se conseguiu estabelecer um serviço de cogestão saudável previsto no decreto de criação da unidade então não existe uma cultura nas gestões municipais tanto no executivo quanto no legislativo pelo menos estou falando de região dos lagos uma cultura conservacionista então eu venho aqui buscando conhecimento buscando informação mas sobretudo tentar estabelecer um contato como se fosse mesmo um um network mesmo para pegar o que está sendo apresentado aqui e levar para a unidade de conservação no parque estadual e sobretudo Mink muita atenção com esse processo de delimitação estou de olho porque com todo o respeito a equipe técnica do INEC sempre deu um aporte muito importante para o conselho mas esse processo ele está com vícios e está colocando em risco a saúde da unidade muito obrigado valeu obrigado você Bom, Ander força aí para a gente defender o nosso parque Emanuel Lencar nosso companheiro também antigo jornalista ambiental fez enormes matérias no tempo que estava no Globo sobre os mais variados temas matérias essas que ajudam porque você está enfrentando problemas tem ideias você não tem jornalistas especializados que gostam que amam o trabalho fica tudo mais difícil ao contrário quando a opinião pública entra em contato com esses temas geralmente você consegue avançar mais Emanuel também fez livros bacanas sobre a Baía de Guanabara e outros temas está aqui o nosso reconhecimento a palavra é sua Emanuel Lencar Boa tarde aos amigos quando o Mink fala um velho companheiro já fica assustado já estou com 41 passa rápido na verdade velho companheiro é o Chico Lencar seu pai você é um novo companheiro de 20 anos mas ótimo estar aqui com grandes companheiros companheiras da causa ambiental queria fazer duas ponderações muito rápidas uma para a Maria é uma pergunta de jornalística quanto que a cadeia de reflorestamento movimenta hoje no estado do Rio de Janeiro quanto ela poderia movimentar se todos esses gargalos muito bem apontados pelo amigo Maurício fossem sanados uma outra questão é lembrar aqui a todos e particularmente queria fazer um pedido ao Mink para endereçar quando a poeira baixar e se ela baixar rapidamente na área ambiental federal a questão do refúgio de vida silvestre da floresta do Camboatá muito festejada há um ano e cinco meses atrás inclusive objeto de um projeto de lei da Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Eduardo Paz mas virou um embrólio terrível até onde eu sei foi cancelada a criação dessa importante unidade de conservação que protege 171 hectares de floresta de baixada remanescente Mata Atlântica em Deodoro e a gente ainda está numa situação que não consegue a gestão pública entrar no território e isso foi uma grande batalha uma das poucas vitórias que nós temos na história recente do ambientalismo fluminense e carioca e que lamentavelmente no governo Bolsonaro isso não avançou pelo contrário o exército nunca jogou a favor e agora a gente tem uma janela de oportunidades aí queria saber se poderemos endereçar essa questão para avançarmos numa gestão de fato um plano de manejo numa área que é importantíssima para a nossa cidade para o nosso estado obrigado beleza obrigado você Emanuel Alba Simon nossa companheira merece todas as homenagens por ter sido junto com o Bideguem com o apoio do Firmino a principal organizadora não só da convocação das pessoas mas para a preparação do material e listar os pontos todos o estado da arte que a Maria já respondeu vários e naturalmente vai responder mais adiante e no final Maria eu vou te dar a palavra e se aproveita e responde outros assuntos essa que o Emanuel te questionou e outros que você anotou durante aqui a audiência Alba Simon bióloga a palavra é sua a minha pergunta é muito simples Maria e depois eu preciso eu posso engatar e fazer a do Hélio nós estamos na TV Alerja ao Vivo muita gente participando muitas perguntas aí a gente elegeu uma aqui interessante bom Maria é Maria ou Maria? eu estava falando errado Maria eu sempre chamei Maria a preocupação é o seguinte a partir da lei do desenvolvimento florestal os cinco distritos serão um alvo da silvicultura não só neles mas a silvicultura vai ser possibilitada inclusive na região da Baía da Ilha Grande a pergunta é uma vez que as propriedades precisarão ter o CAR e adesão ao PRA basta ter um protocolo eu entro com o projeto de silvicultura no Noroeste que é um dos 24 municípios dos cinco distritos florestais do decreto basta eu ter um protocolo ou eu preciso para ter licenciamento ou licença comunicado enfim um tipo de licença ou eu preciso ter validação do CAR e adesão ao PRA porque eu pergunto isso porque vai engessar o estado do Rio de Janeiro se a gente tem uma demanda de 61 ou 58 mil propriedades para validar ou menos do que isso ninguém faz silvicultura econômica nesse estado se precisar validar o CAR então é uma pergunta a do Hélio Grossman que está na TV Alerje ele conta que a saga dele não vou nem contar porque é tão gigante para reflorestar 12 hectares de mata ele é um sitiante da APA Maquete Cima região de Friburgo e ele luta há oito anos para reflorestar uma área ele é um voluntário apesar dele ter CAR para restaurar áreas importantíssimas de beira de rio de topo de morro e ele conta a saga dele indo na Secretaria de Meio Ambiente Orto INEA ONGs internacionais então ele tem uma saga para fazer um para cumprir um dever de cidadão inclusive ele cadastrou a área dele no BAMPAR no Banco de Áreas e ninguém nem liga para ele ninguém telefona para ele ele não tem nem com quem falar então ele é um exemplo esse é um exemplo de centenas de outros que tentam fazer por conta própria e não conseguem o Bernardo penou muito tempo antes de conseguir é uma exceção mas que não confirma a regra é o Elinho Groisman que está há anos e anos e as mudas que ele pegou ele comprou ele comprou e ele precisa de 15 mil mudas ele não tem dinheiro para fazer isso embora ele tenha vontade então é o BAMPAR é um dos instrumentos e ele na prática não funciona essa é a verdade porque atrás de um banco tem que ter gente tem que ter isso tem que ter tecnologia a gente até sabe a origem do BAMPAR mas enfim a gente selecionou essa pergunta do chat tem várias porque a gente achou que é emblemático ele não é um pequeno agricultor ele é um sitiante proprietário de terra com vontade de eleger de cumprir o seu dever beleza é isso tá muito bem por último só lembrar por favor a gente fez uma audiência pública a Júlia Bockner que hoje é diretora esteve presente e ela foi enfática em dizer em matéria secretaria estadual de agricultura tem que entrar na história do carro não é optativo a lei diz que eles são secretarias eles são afins eles têm que participar e a Júlia Bockner na última reunião na última audiência do CUPRA enfatizou muito a não participação dessas entidades isso já tem muitos anos tá isso é um absurdo como que a secretaria estadual e a Ematé não estão validando não estão ajudando a elaborar o CAR e não estão descentralizados a ponto de poder validar o CAR também boa muito bem digo pode rapidinho uma carente de 15 mil mudas a prefeitura de Petrópolis quando assumiu a prefeitura no passado fez uma limpeza no horto municipal e identificou 6 mil mudas mortas 6 mil mudas mortas sem uso ou seja quem precisa não recebe e onde elas estão não dá vazão e apodrece isso significa péssima gestão péssimo planejamento bom vamos continuar então estamos chegando ao final então a Fernanda do IIS tá lá microfone e logo em seguida os últimos dois que é o Pedro Pop e a Leonor Ribas e vamos voltar aqui para para Marie agora vou falar certo para responder as questões obrigada boa tarde começar parabenizando a organização e agradecendo a palavra aqui eu queria comentar alguns pontos e primeiro vai bem na linha do que a Alba estava falando da integração eu trabalho no IIS também e a gente trabalha muito com a perspectiva de gestão integrada da paisagem e eu acho que isso é um elemento chave aqui a integração a gente falou aqui de Ater falou de Mater falou de CEPA e tem outros planos e políticas elencados aqui mas uma coisa que eu não vi aqui é o plano estadual de agroecologia e produção orgânica o Pleapo que tem uma câmara técnica a câmara técnica de agroecologia e produção orgânica do estado que eu também represento o IIS lá e é uma câmara técnica que tem uma ampla participação e que gerou o plano então aqui tiveram algumas falas sobre a necessidade de participação então eu acho que é um bom exemplo e uma necessidade de integração porque ali a gente também fala de recuperação de adequação ambiental e a gente também entende que a recuperação ela não vai acontecer só pelas pessoas cedendo terra é importante realmente melhorar a qualidade da produção olhar para a propriedade como um todo integrando então queria chamar atenção para isso e também indo na linha das ações concretas que o Maurício colocou no final ele falou de metas de restauração mas eu acho que a gente precisa de mais metas metas também por exemplo de quanto das mudas que vão estar sendo compradas localmente a gente tem um exemplo disso na legislação no PNAE na política nacional de alimentação escolar de metas de compra de alimentos locais priorizando então a gente pode criar alguma coisa nesse sentido para estimular a produção porque realmente a demanda a cadeia produtiva só vai avançar se tiver demanda no IES a gente está num projeto comprando mudas do estado a gente comprou todas as mudas do estado isso é uma coisa que não é feito e falta incentivo para isso então chegar nesse lugar dá dos incentivos para a contratação de mão de obra local também acho que é outra coisa muito importante e para os modelos produtivos então também quando o Maurício falou sobre unificar as oportunidades unificar os fundos na política para o plano estadual de agricultura de agroecologia e produção orgânica é um debate como mobilizar recursos para isso e a gente tem esses recursos na carteira da restauração e muitas vezes um dos problemas é que só quer plantar muda com esse recurso só quer executar a restauração no hectare e não pensa que tem todo um trabalho de mobilização de assistência técnica de produção de mudas e que isso precisa ser abarcado por esse recurso para esse recurso conseguir ser executado porque senão vai continuar tendo essa dificuldade então queria pontuar essas coisas muito bem ótima fala não realmente é estarrecedor você ter os recursos da ordem de grandeza que o Maurício Ruiz levantou áreas da ordem de grandeza que se conhece levantamentos já existentes onde é que estão os corredores de biodiversidade e mudas apodrecendo ou diminuindo ou fechando viveiros como foi dito aqui pela Bárbara Pellegrini então realmente algo não bate tem a área tem os corredores tem as mudas tem dinheiro e quantos viveiros você disse que foram fechados 27 foram fechados tendo a área a obrigação de fazer e o dinheiro para fazer quer dizer isso não está bem gerido não está bem gerido então vamos continuar para as últimas duas intervenções chamo o Pedro Pop engenheiro florestal está lá olá boa tarde prazer estar aqui eu sou engenheiro florestal associado da Pferg da associação profissional dos engenheiros florestais do estado do Rio e também faz parte de uma comissão de aprovados no último concurso do Ibama que estamos no cadáver de reserva também estou me permitindo trazer esse ponto aqui porque assim eu sei que a gente está falando de conservação da mata atlântica e de desafios possíveis e caminhos de integração das ações das instituições que atuam a favor da conservação da mata atlântica e no último concurso do Ibama de 2021 para o Rio de Janeiro foram aprovados ingressaram no quadro de servidores do Rio de Janeiro dez novos técnicos ambientais e ainda tem 26 que estão cadastrados no cadastro de reserva da instituição e tem eu acho uns 12 ou 13 cargos vagos ainda no Ibama regional a gente está sabendo pela comissão que está tendo uma negociação em Brasília para que esses cargos vagos sejam realocados para o bioma da Amazônia deixando então diminuindo mais ainda o número de servidores que poderiam atuar enfraquecendo a superintendência regional aqui no Rio de Janeiro então assim a gente gostaria de saber eu acho que é importante seria interessante ver como é que a gente poderia eventualmente se for de acordo de todos encaminhar uma proposta de pensar em meios para fazer uma pressão em Brasília para que se mantenha o quadro de efetivo das instituições e dos órgãos públicos que atuam em defesa da Mata Atlântica para a gente não perder esse espaço para outros biomas que estão com maior visibilidade internacional não estou questionando essa ênfase e além disso também gostaria de reforçar já que a Marie comentou que tem um déficit de servidor no INEA na verdade déficit não mas uma necessidade de mais atuação de servidores do INEA gostaria de perguntar se existe alguma perspectiva de concurso público para os órgãos estaduais que atuam na área ambiental obrigado muito bom Pedro eu quero dizer que eu estou da minha parte eu não estou no executivo mas estou apoiando fortemente a luta por contratar os concursados aqui no Rio inclusive nós aprovamos se não me engano ano passado ano passado uma lei específica que autoriza o INEA e a secretaria contratarem os concursados de alguns concursos revalidando o prazo etc e isso a gente teve que aprovar uma lei eu sei que alguns foram contratados não sei ainda quantos poderão ser já abalizados por uma lei que a gente fez especificamente para esse ponto chamo então a Leonor Ribas a última inscrita que é assessora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro cadê a Leonor Ribas está lá aqui eu sou estou na assessoria do vereador Marcos Paulo do pessoal que trabalha na Casa Animal um abraço para ele será entregue então puxando para esse lado ele tem outras frentes também mas a gente fala em plantar árvores eu sei que não é só plantar árvores eu sou bióloga sou botânica a gente não é uma floresta de coníferas a gente tem que plantar outras formas de vida também mas a gente não pode continuar tendo florestas vazias então a gente tem que pensar que junto com a reflorestamento tem que vir a refaunação o Rio de Janeiro tem apenas uns setas eu rio para você dizer para uma pessoa de Miracema que ela pega um animal que poderia ser solto lá que ela tem que levar lá em seropédica Miracema desculpe Bom Jardim ou Varra e Sai então houve uma época que tinha um plano junto com o Ibama de ter setas regionais então isso tem que ser pensado em conjunto eu gostei muito de você lembrar a sua gestão de 2011 2012 porque foi uma gestão que teve um dos melhores projetos de recuperação que foi depois do trauma de Friburgo que continuamos com esse trauma nas regiões serranas até hoje quando chove todo mundo começa a rezar que foi um dos parques fluviais que era um excelente projeto com várias vantagens para a população a gente vê o exemplo ali de cachoeiro de macacu diminuindo o risco fazendo corredores poderia ser feito viveiros nesses parques e o último ponto agora é que no final do artigo 3 aqui da lei fala em apoio a projetos técnicos de instituição de ensino e pesquisa isso é uma coisa importante existe um descompasso entre recursos disponibilidades ao aplicado e o conhecimento das universidades a FFP que é o campus da UERJ de São Gonçalo ela tem o maior conhecimento sobre o leste metropolitano ninguém sabe eu acho quase disso aliás ninguém sabe quase muito de São Gonçalo mas enfim eu gosto de São Gonçalo então a gente a Bárbara falou de falta de identificadores a gente está formando vários alunos como taxonomistas e identificadores que a maioria não vai trabalhar nisso porque ele vai ter que ganhar a vida então ele vai largar e todo aquele conhecimento vai ser perdido perdido então eu quero saber assim como eu também sou pescadora colaboradora da UERJ como vai ser disponibilizado isso como vai ser essas chamadas para a universidade ou para outras instituições de pesquisa porque não é só plantar mas é o que e como plantar e isso pode acelerar esse conhecimento pode acelerar as ações e muito e eu achei muito proveitosa essa reunião foi ótimo mas parabéns obrigado você Leonor um abraço aí no no vereador muito bem então terminamos a fase de inscrição faltam dez minutos para acabar aqui a reunião vou passar para Marie para ela comentar e antes dela comentar chegou uma aqui de última hora aqui da da Janete que pediu para incluir favor incluir uma pergunta considera importante quais os locais no INEA de participação dos municípios na discussão do plano e também em relação ao CAR bem então a Janete fez a intervenção inicial ouviu cerca de 20 intervenções é claro que ela não vai comentar tudo que todo mundo falou mas sobretudo aquelas mais diretamente direcionadas a ela e a gestão estadual então por favor mais uma vez te agradecendo Marie a palavra é sua bem eu acho que acabei esquecendo de mencionar uma informação mas que vai de encontro com várias contribuições e apontamentos que foram feitos aqui em relação à importância dessa abordagem da restauração quando a gente fala em restauração a gente está falando tanto de florestas nativas quanto de florestas plantadas e aí dá importância de pensar que isso é uma cadeia produtiva muito importante então uma das perguntas foi buscando estimar qual o potencial dessa cadeia então em relação a essa informação nós estimamos um passivo de 550 mil hectares para que a gente possa promover a adequação ambiental das propriedades rurais então recuperar as APTs e essa reserva legal então nós temos uma missão aí e aí o nosso secretário se comprometeu de até 2050 nós promovemos a restauração de 440 mil hectares buscando uma visão de meta de longo prazo para atender esse desafio que nós temos e ressaltando que só observar o CAR o CAR é uma ferramenta fundamental mas ao mesmo tempo nós temos que ter medidas de ações voluntárias e incentivo para que essa restauração se antecipe porque a obrigação de restauração acontece no momento que você faz o termo de compromisso de regularização ambiental e tem 20 anos para implementar esse plano então a gente tem uma necessidade de agir hoje e para agir hoje a gente precisa de investimento política pública e incentivo para que essas ações aconteçam agora e não para daqui a 20 anos então falando nesse sentido além do recurso de 400 milhões que de fato a nossa prioridade é a execução disso desse recurso que está disponível e aí eu queria só resgatar um histórico também porque falar desse recurso mas também não falar do processo de construção dele até como se chegou aí para a gente entender também todos os desafios que vão sendo enfrentados e a importância também dessas discussões acontecerem aqui que todos que estão aqui acho que são todos que têm um interesse na causa ambiental querem que o Estado esteja conservado a gente recupere a Mata Atlântica mas isso tem que reverberar daqui para fora também é que esse recurso ele foi sendo construído numa lógica de primeiro avançar no licenciamento do Estado obrigar que dentro das obrigações de restauração florestal a gente não tenha só um para um a gente tenha mais que isso então aqui no Estado a gente tem uma resolução que estabelece pelo menos um para cinco e dali chegando até muito mais um para dez dependendo da fitofisionomia então a gente tem uma legislação aqui que consegue trazer essa visão de ouvendo supressão ter uma reposição mínima e maior e uma vez identificando também a dificuldade dos empreendedores de executar a restauração que muitas vezes não é a natureza da atividade dele que a gente vinha que isso era um problema foi criado então o mecanismo da carteira no qual poderia-se que essa instituição essa empresa esse empreendedor ele pudesse depositar esse recurso e aí sim o Estado pensar numa estratégia de restauração que conseguisse ter um olhar onde a ação acontecesse também em áreas prioritárias então isso foi um processo de construção do mecanismo o fundo da Mata Atlântica nós somos um dos poucos estados que tem esse mecanismo implementado e esse valor maior de montante de 400 milhões ele está atrelado sim a um licenciamento importante mas ele também teve esse processo de construção e amadurecimento em função desse histórico da dificuldade de execução da obrigação e uma vez sendo implantado o outro desafio foi como restaurar em escala como a gente consegue restaurar isso se a gente não tem a quantidade por exemplo que foi apontada de viveiros de mudas suficientes de empresas de capacitação assistência técnica para que isso aconteça então é importante olhar a cadeia da restauração como um todo para que isso consiga ser executado então as falas aqui colocadas no sentido de fortalecimento dos viveiros fortalecimento da assistência técnica ela também tem que acontecer de forma consecutiva com a estruturação desses projetos ela tem que ser escalonada para que a gente consiga restaurar a gente não vai conseguir restaurar 10 mil hectares de uma só vez vai faltar muda vai faltar então a gente precisa estruturar então nesse sentido essas três diferentes estratégias de restauração que eu mencionei que é a forma como a gente está trabalhando e não só isso também casar investimentos qual estado hoje tem esse montante recurso para ser uma contrapartida para conseguir trazer outros recursos então o estado do Rio de Janeiro conseguiu celebrar uma parceria com o BNDES para que com esses 400 milhões a gente trouxesse mais de 200 milhões do programa Floresta Viva então isso hoje é um compromisso do BNDES e dentro desse programa Floresta Viva a gente não está falando só de plantio de floresta nativa a gente está falando também de incentivo a sistemas agroflorestais fortalecimento da cadeia capacitação fortalecimento também dos viveiros então é um programa que vem para também apoiar a estruturação da cadeia então é muito importante essa parceria então só queria dizer que a gente está em esse diálogo com o BNDES para justamente iniciar também esse ano o primeiro edital então não só do programa Floresta da Manhã que o foco é restauração de florestas nativas mas também pensar na questão das florestas multifuncionais então a gente também está com esse olhar então o BNDES vem nessa lógica então a importância disso e é isso também só para não deixar de falar desse ponto que eu acho que alguém mencionou muito importante como que a EMATER se integra nisso então é um aprendizado também acho que o Maurício apontou começamos em 2009 os meus projetos PSA no Estado a gente também teve um aprendizado muito grande que hoje teve os projetos pilotos mas a gente precisa ganhar escala como foi aqui mencionado como a gente consegue ganhar escala a gente tem alguns gargalos para superar um como que a gente gerencia a gente falou de 61 mil imóveis rurais 61 mil contratos de PSA como o Estado contrata monitora se a gente não conseguir estruturar o que? uma plataforma que permita monitorar e gerir as ações de restauração e os contratos então hoje nós estamos contratando também esse serviço para que a gente consiga hoje nós temos um grande projeto chamado Conexão Mata Atlântica nós estamos com 300 proprietários e já vimos que 300 proprietários é complexo você gerir sem um sistema são 300 propriedades mas com muitos polígonos de restauração e SAF dentro a gente não trabalha também só a visão de PSA com restauração nós temos que ter também PSA com conversão das áreas produtivas para sistemas mais sustentáveis sistemas que trabalhem com sistemas agroflorestais agregação de renda e ao mesmo tempo apoio à adequação da propriedade então hoje nós já testamos experimentamos isso desde 2017 mas aí o desafio é como conseguimos ganhar escala então primeiro ponto ter tecnologia sistemas que permitam a gente gerenciar esses imóveis esses polígonos e que a gente consiga monitorar segundo trabalhar com uma forma de contratação de assistência técnica que consiga alcançar o estado a Emater ela é estratégica mas ela não tem corpo técnico suficiente para cumprir esse papel de execução e a gente precisa estimular também a economia local que a gente consiga ter essa mão de obra qualificada na ponta então dentro da estruturação desse programa também pensar nessa capacitação e nesse fortalecimento então esse é o outro eixo o outro gargalo e também não deixando de falar há uso também de geotecnologias para a gente conseguir também monitorar essas áreas é muito custoso e é intensivo então a gente conseguiu apoio do uso de drones uso de imagens de satélites de alta resolução para apoiar o monitoramento então são frentes que a gente tem trabalhado para conseguir superar esses gargalos então dizer que hoje a gente amadureceu hoje a gente testou e executou projetos hoje a gente viu com a colaboração diversas instituições os programas de PSA não são programas só do estado são dos comitês de bacia organizações sem fins lucrativos empresas instituições então é um aprendizado coletivo não só no Rio mas como o Brasil como um todo e nesse sentido o que tem sido observado no nosso país é isso a gente precisa ganhar escala utilizando sistemas de plataformas que possibilitem a gente monitorar e contratar assistência técnica de forma pulverizada e a Emater sendo parceira porque ela tem um papel de capilaridade de assistência técnica de eu ia falar de porteira mas não vou falar de conseguir fazer esse canal de diálogo interlocução com o produtor nós também que somos da área ambiental temos que conseguir olhar eu falo isso também como filha de produtora rural de conseguir entender a dinâmica e a realidade do Estado se a gente não olha o componente social a gente está falando de uma realidade onde a gente tem êxodo rural no nosso Estado falta de mão de obra para a agricultura se a gente não conseguir realmente dinamizar a agricultura conseguir manter a mão de obra jovem ser atrativo a essa atividade a gente vai ter um desafio também na cadeia da restauração e na manutenção dessas áreas rurais então a gente também tem que trabalhar com políticas ambientais associadas a políticas de incentivo para os produtores rurais então nos projetos PSA uma coisa que a gente tem observado a gente tem que trazer fortalecimento dos elos de comercialização se a gente tem um produto agroflorestal que é o que a gente tem apoiado mas não tem um comprador na ponta ou não consegue fazer com que esse produtor acesse um comprador a gente tem um problema se ele quer acessar um programa por exemplo de aquisição de alimentos mas ele não tem a comunidade organizada que é um dos critérios para acessar o PNAE ele não consegue então a gente tem que também aplicar recursos para fortalecer a organização comunitária fortalecer os elos da cadeia de comercialização voltado para esse público então ou seja a gente não pode trabalhar só a restauração a gente tem que trabalhar assistência e tem que trabalhar esses elos então assim hoje a gente tem investido isso nos projetos no Conexão a gente tem parceria com a Sebrae que está executando esse trabalho porque a gente vê se não fizer isso depois como fica a sustentabilidade da propriedade e das intervenções uma vez que a iniciativa ou o projeto ele finda um ciclo ali e ele sai como isso fica então são questões que a gente tem trabalhado e hoje no programa de PSA que está sendo estruturado ele está sendo estruturado com a Secretaria de Agricultura com parceria por conta que a gente não consegue viver de forma desassociada desenvolvimento ambiental sustentável no meio rural sem ter essa questão social e econômica equacionada a gente tem esses problemas dentro do campo então eram essas as questões ah você eu te cortei não vê se ainda estava concluindo desculpe desculpe é que você tem um suspiro assim eu falei bom então pode concluir desculpe mas dá uma acelerada tá bom vou acelerar aqui é que foram muitos pontos é verdade em relação aos viveiros que foi perguntado a SES fez um diagnóstico de produção de mudas em 2009 2010 que era cerca de 70 chegou a se ter até 120 e agora segundo o último levantamento feito foi de 81 uma capacidade de produção de 6 milhões de mudas então a gente entende que realmente é um gargalo essa questão tem que ser olhado com bastante atenção dentro do plano de restauração porque ele é um principal elo que é a fonte das mudas então para nós isso é um diagnóstico assim é um alerta de fato dentro desses diagnósticos que foram conduzidos pela secretaria então esse assunto está sendo olhado com atenção e com certeza o plano vai ser elaborado também com a participação aí só queria mencionar um ponto que você comentou sobre a questão do programa de flamengo florestal na verdade aquela comissão que está estabelecida na lei aprovada em 2023 ela fala especificamente sobre a instituição de uma comissão gestora para desenvolver esse programa de fomento florestal e isso vem também do decreto do ZEE que estabelece os distritos que determina que essas três instâncias de secretaria elas também têm a responsabilidade de implementar os distritos então por isso que ele ele trouxe as três instituições daquela forma mas isso não quer dizer que dentro do plano de restauração e nem o plano de desenvolvimento florestal que não haja participação e que seja restrita a essas três secretarias só queria esclarecer esse ponto também então acho que é isso beleza, obrigado o Marie bom, a gente acabou o tempo da audiência aquela história de sistematizar vamos fazer diferente o Alba e o BDGAM vamos fazer essa sistematização e vamos mandar para as pessoas por zap em uma semana porque a gente não vai conseguir agora sistematizar todo mundo prestou atenção inclusive está gravado isso as pessoas podem ter acesso ao programa da TV Aleste mais uma vez eu agradeço aqui eu vou dizer uma coisa para você Marie o Tiago Pampolha e o Phil tem muita sorte de ter você aqui porque a Marie realmente olha, vejam bem isso levantado aqui mostra que o plano está atrasado os recursos existem mas não chegam na ponta a informação que devia estar na rede não está na rede os planos municipais mil cobranças e a Marie com essa carinha dela com a experiência e com a sabedoria dela ela passa uma ideia muito positiva de que apesar disso tudo as coisas estão acontecendo e nós todos esperamos que realmente aconteçam vamos acompanhar celebrar os avanços que é o que a gente quer sobretudo essa ideia do plano ser contratado e dessas outras questões que você levantou de dinamizar a homologação dos CAR usando outras equipes e retomar os planos municipais de restauração em suma na verdade como eu disse o Tiago Pampolha tem muita sorte de ter uma pessoa como você que conhece o assunto e consegue passar pelo menos uma ideia de esperança apesar da lista dos problemas e das cobranças serem vultuosas então eu encerro aqui agradecendo a mesa todos da mesa aqueles que fizeram intervenção os que acompanharam aqui nossa assessoria TV Alerj a nossa equipe aqui de assessoras sempre sempre muito disponível e prestativa e trabalhadora e dizendo para vocês sim isso é uma resistência em relação a Mata Atlântica não podemos dissociar se o Ministério do Meio Ambiente é enfraquecido se a Mata Atlântica tem seus dispositivos de defesa enfraquecidos nós todos vamos ser afetados aqui a gente não está numa ilha a gente não está numa ilha então a gente tem que participar ativamente contra essas manobras que tentam enfraquecer a lei da Mata Atlântica e o Ministério do Meio Ambiente e aqui no Rio sim vamos continuar cobrando vamos continuar legislando como temos feito já há muitos anos e vamos por um lado cobrar do governo cadê os planos cadê o CAR cadê o plan o Maurício Instituto Terra deve ter plantado mais árvore do que o Estado então na verdade eu não sei quantos CCDALs o Maurício tem no Instituto Terra e quantos FECAMs o Maurício tem mas se um Instituto consegue plantar mais de 4 milhões de árvores é natural que o Estado tendo um bom plano encomendando dos viveristas e uma coisa que me ocorre é o seguinte como é que é a história da energia todo ano o governo faz leilão e compra energia futura e cada um chega lá e fala olha eu vou oferecer tantos mil megawatts a tanto real e tem um leilão eu me pergunto se essa história dos viveristas se o governo sabendo o recurso que tem as terras que tem não possa fazer umas tomadas com os viveristas e diz olha nós vamos precisar de 10 milhões de mudas quem vai me oferecer essas mudas a quanto? você oferece um milhão e meio ao preço médio então tudo bem está previamente contratado claro você vai receber a medida que você for entregando mas você já vai poder contratar gente e contratar mudas sabendo que o governo do Estado ou outras entidades associadas porque não é só o governo os comitês de bacia empresas que tem obrigação legal de replantar vocês saberem olha para o ano que vem esse plano nós todos viveristas vamos ter que produzir 8 milhões de mudas então tem uma tomada que você fica sabendo que pelo planejamento tem recurso tem terra e tem obrigação então você vai poder contratar gente e ir atrás das mudas sabendo que o ano que vem você vai ter então você não vai ter fechamento eu fico muito triste quando eu ouço aqui que 26 viveiros foram fechados no momento que eles tinham que ter mais viveiros abertos e estimulados para produzir mudas refazer a nossa biodiversidade segurar o solo segurar a água parabéns a todos vamos em frente na resistência ecológica está encerrada a sessão aplausos 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 para a sua escola e para poder a sua escola abastecida